Eu quero convidar aqui para essa primeira mesa o companheiro Emy Sader, que estavam conosco ontem. Essa mesa que virou uma roda, porque todo mundo gostou. Quero convidar o companheiro Paulo Moreira Leite, do Brasil 247. Quero convidar a companheira Mariana Mota, do Coletivo Nacional de Juventude do MST. Estamos aguardando aqui a chegada da companheira Lili, da Marcha Mundial de Mulheres. E assim que ela chegar, ela já toma assento aqui, beleza? Quero pedir aí para os delegados e delegadas que estão próximo à porta tomar os assentos aqui para a gente começar a nossa mesa. Obrigada. Obrigada. Quero passar aqui a palavra logo para começar a nossa mesa o nosso companheiro Emy Sader. Companheiros, falar da conjuntura é falar da crise que a gente está enfrentando. É uma crise que é resultado em uma porção de crises. Não é uma crise única, nem política, nem econômica, nem apenas nacional. No fundo, no fundo o problema principal da crise é que nós estamos levando adiante um modelo antineoliberal que está em choque com a tendência hegemônica do neoliberalismo no mundo. O que no Brasil quer dizer também, nós estamos levando adiante um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda Emy Sader. Contra a posição do grande empresariado. Pela primeira vez no Brasil, um presidente foi eleito ou reeleito contra a opinião da grande maioria dos empresários. Quer dizer, quem tem o dinheiro na mão, quem tem o capital na mão. Principalmente contra o interesse dos banqueiros, do capital financeiro. Então, é uma parada muito dura. O Lula tinha conseguido montar um esquema de alianças lá atrás que funcionou até recentemente. Aliança com uma parte do empresariado e aliança com um setor do parlamento que nos apoiava. Funcionou até recentemente. Agora, deixou de funcionar. Porque a situação econômica internacional mudou e porque o empresariado foi para a direita. Os empresários não são patriotas. Eles botam dinheiro onde eles ganham mais. E o nosso próprio governo comete erros graves de ter uma taxa de juros altíssima. Então, os caras preferem botar dinheiro na bolsa de valores, onde eles ganham mais, pagam nada de imposto e vão embora a hora que bem entender. Com essa taxa de juros altíssima, eles botam o dinheiro lá, ao invés de retomar o crescimento econômico com distribuição de renda. A principal contradição é que a maioria do povo quer um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Mas a minoria que tem dinheiro na mão está contra. E com o monopólio dos meios de comunicação, conseguiram convencer muita gente de que eles tinham razão. Vocês imaginem, desculpa a expressão, com um candidato de merda como o Aécio, teve 51 milhões de votos no Brasil. Isso é dramático. Certamente, 30 milhões são povo. Gente do povo, beneficiário das políticas sociais e convencido por eles de outra coisa. Ou nós não fomos capazes de convencê-los de que eles melhoraram de vida por uma opção política do governo. Não é porque se esforçaram mais. Por quê? Eram preguiçosos no governo Fernando Henrique? Não. É porque tem um governo que faz políticas sociais. Então, para resumir o resultado das eleições, aonde a medida de vida das pessoas foi fundamental, como no Nordeste, nós ganhamos. Aonde as políticas sociais foram determinantes, nós ganhamos. Aonde os meios de comunicação foram mais importantes, nós perdemos. Nós perdemos no meio do povo, em São Paulo, em Belo Horizonte, no sul do Brasil, porque apesar da melhoria do nível de vida das pessoas, os meios de comunicação influenciaram a cabeça das pessoas. O principal erro que nós cometemos foi não ter trabalhado na democratização dos meios de comunicação. Na hora que o povo brasileiro tomar consciência que a sua melhoria de vida se deve a uma opção política, aí não tem volta atrás. Mas nós perdemos por isso. E, para passar a coisa contemporânea, a leitura que a querida companheira Dilma fez da situação é uma leitura equivocada. O ajuste fiscal não é a solução para retomar o desenvolvimento econômico. O ajuste fiscal é socialmente injusto, porque faz recair a crise nas costas dos trabalhadores. É economicamente ineficiente. Quanto mais você corta, menos chance de retomar o crescimento econômico. É mais recessão, é mais desemprego, mais peso na previdência. E é politicamente desastroso, porque isolou o governo. Não há nenhuma acusação para poder derrubar Dilma. No entanto, eles atacam porque o governo é fraco. Sente que o governo tem pouco apoio popular. Perdeu o apoio da população. Então, essas pesquisas que eles fazem, tem muita manipulação, mas tem algum grau de realidade, botam o governo lá embaixo. Mas não conseguem esconder que o Lula é favorito para as eleições de 2018. Quer dizer, o pessoal que deixou de dar apoio ao governo não foi para a direita, não. Ninguém quer voto do Fernando Henrique. Quem está descontente com a Dilma não tem saudade do Fernando Henrique, tem saudade do Lula. Quer dizer, é um povão nosso, é um povão de esquerda. A primeira coisa a fazer, numa situação de empate, como foi da eleição, é consolidar o apoio popular nosso. E depois recuperar o apoio daqueles que, beneficiários das políticas sociais, foram enganados pela mídia. Não foi o que foi feito. Eu acho que é perfeitamente coerente ser de esquerda, lutar contra o golpe, contra o impeachment, apoiar o governo da Dilma, mas ser frontalmente contra a política econômica que ela está levando a cabo. A gente pode gritar fora a Levi, mas vamos ser sinceros. O Levi está lá porque a Dilma colocou. O Levi está lá, está fazendo coisas que a Dilma colocou. Estou dizendo isso com todo o amor e o carinho que eu tenho pela Dilma, até porque a gente militou junto na clandestindade nos anos 60. Então, não é para ser contra a Dilma. É irresponsável passar para a oposição. Só há oposição forte de direita no Brasil. Como na Argentina, todos esses países aí, a alternativa está à direita. Nós temos que fortalecer esses governos, são eles que podem superar a crise. Agora, o risco é que o governo já está aceitando que a gente vai ter um segundo ano de recessão. Vai chegar no fim do ano que vem, também com crescimento econômico negativo, com retrocesso econômico, subindo o desemprego. Não dá, não dá, nós temos que lutar para mudar agora a política econômica, para ter feito ano que vem. Vocês imaginem um segundo ano com esse clima de recessão, com esse pessimismo, aumentando o desemprego. Não dá, não é isso que a gente veio. E a solução que o Lula deu em 2008 foi outra. Diante da recessão, ele aumentava o investimento, aumentava a política social, fortalecia os bancos públicos e assim por diante. Só que agora não dá para ter aquela situação de antes. O Lula falava uma frase que a gente não gostava muito, mas que era verdade. Nunca os ricos ganharam tanto e nunca os pobres melhoraram tanto. A novidade é que os pobres melhoraram, os ricos sempre ganharam muito. Só que agora não dá mais para todo mundo ganhar. Tem que ter um setor do empresariado que tem que ser penalizado, castigado. Qual é? É o capital financeiro. É o capital especulativo. É o sistema bancário. Porque esse capital financeiro não produz emprego e não produz riqueza. Quando chega no fim do dia e falam lá, a bolsa de valores cresceu não sei quanto, não se produziu nenhum emprego, nenhum bem. É um capital que vive do endividamento das pessoas. Eles não querem nem que a gente pague a nossa dívida, que é que a gente renove a dívida. Vive do endividamento de governo, do endividamento de empresas, do endividamento de pessoas, etc. Não é um capital financeiro que financia a produção, o consumo e a pesquisa. Vive só do endividamento. Esse capital tem que ser penalizado. Apesar dos avanços todos que nós tivemos no Brasil, o setor hegemônico, o setor econômico hegemônico no Brasil, dominante, continua a ser o capital financeiro, que é uma característica da era neoliberal. Essa hegemonia tem que ser quebrada. Essa espinha dorsal deles tem que ser quebrada. Baixando radicalmente a taxa de juros, que é onde eles ganham. Aumentando muito o imposto à circulação financeira, ao movimento de entrada e saída de capitais. E, claro, com tudo aquilo que se diz e não se faz. Imposto às grandes fortunas, imposto às heranças, penalizar esses setores mais ricos da população. O Lula tem esse prestígio todo porque ele representa o passado que deu certo, mas representa também uma democratização econômica, democratização social e assim por diante. A parada que nós estamos, então, é essa. Já não tem nenhuma chance de impeachment. A oposição está dividida e tudo mais. Agora, o risco é ser um governo de inércia. Um governo que não toma iniciativa. A gente se pergunta, o que o governo quer fazer? Equilibrar as finanças públicas. Mas isso é um meio, isso não é um fim, não pode ser um objetivo. É preciso ter as finanças públicas equilibradas. É preciso controlar a inflação. Porque a inflação penaliza os pobres. Quem vive de salário é que se é desgastado com a inflação. Só que isso é um meio para chegar a retomar o crescimento econômico com distribuição de renda. Então, acho que vocês têm muita razão, o movimento popular, o movimento social, a CUT, o MST, todos os movimentos populares, em lutar pela mudança da política econômica. Porque esse é o caminho que a gente tem. Por que a direita está desesperada? Porque a gente não tem alternativa. Não tem nem o que dizer, o que propor. Esse programa do PMDB é tudo que há de mais reacionário na economia no Brasil. Retirada do papel do Estado, dos subsídios, dos recursos, controle dos recursos sociais, do salário, tudo que há de reacionário. Estão disputando com o PSDB para ver quem vai ganhar alternativa de direita. Agora, não tem nenhuma popularidade. Não tem nenhum apoio popular a uma política recessiva, restritiva e assim por diante. Pode ganhar um empresariado, pode ganhar os jornais, mas não vai ganhar na opinião pública. E eles oram para o horizonte e o que eles encontram? Lula e Alckmin em 2018. É para estar desesperado ou não é para estar desesperado? É para estar desesperado. Um minuto. Então, tentaram derrubar ao máximo, como não conseguem, tentam criar rejeição do Lula. Sem nenhuma razão. Qual é a razão do ódio ao Lula? Não há nenhuma prova de nada que pudesse significar corrupção. Nada, absolutamente nada. O que eles têm é rejeição, porque eles têm rejeição do povo. Tem rejeição da ascensão popular das camadas da população que antes eram totalmente escondidas, inviabilizadas. Então, eu acho que essa é a conjuntura política hoje. É a conjuntura política de sair dessa inércia atual para retomar o crescimento econômico. Só é possível baixando a taxa de juros. Pode-se prometer, ah, o Brasil vai retomar o crescimento econômico. Com essa taxa de juros, não vai retomar o crescimento econômico. Quem tem dinheiro na mão, vai na Bolsa de Valores. Vai ganhar na taxa de juros. Não vai investir. A Dilma falou, em 2010, que ela ia abaixar a taxa de juros a 7%. Que é a média internacional. Aí não viriam capitais especulativos para investir no Brasil. Ela começou a baixar. Aí a imprensa veio com uma campanha duríssima contra ela. E ela acabou cedendo e voltou a aumentar a taxa de juros, que é altíssima. Que é 14,5%, alguma coisa desse tipo. Que é escandalosa, é enorme, é altíssima. Então, essa é a chave da questão. É reincentivar o investimento produtivo no Brasil. Quebrar a hegemonia do capital financeiro, do capital especulativo. Olha, o Brasil está em recessão. Olha o lucro dos bancos. Olha, já não estou dizendo nem o que eles botam lá fora e ganham lá fora. Se houvesse uma imprensa democrática no Brasil, o tema central não seria essas denúncias que eles fazem sem fundamento. Seria o dinheiro do Brasil está na especulação financeira e não está no investimento produtivo. E está no lucro, os bancos ganham no mundo e no Brasil, mas ainda com a crise. Isso é pornográfico. Isso é brutal. Esse é o problema principal do Brasil. Retomar do crescimento econômico, penalizando, colocando imposto, etc., no capital especulativo. Essa é a nossa luta fundamental. Temos que visibilizar isso na opinião pública, fazer a disputa em torno desse tema. É o tema do capital especulativo, do capital financeiro, do capital bancário, que ganha dinheiro às custas do endividamento, às custas da taxa de juros e que bloqueia. O dinheiro tem no Brasil. Não falta dinheiro. Olha o lucro dos bancos. Olha o que eles botam lá fora. Olha o HSBC. Como diz o Lula, o povo é solução, não é problema. Bota dinheiro na mão do povo, o povo não vai especular, não vai botar na HSBC da Suíça. Vai consumir, vai investir, vai fazer cooperativa, vai fazer microempresa, etc. Vai gerar emprego, vai gerar um dinamismo econômico, vai gerar cobrança de imposto, etc. Distribuição de renda é a chave. Não só é justo fazer, mas é a chave da retomada do crescimento econômico. Diz o Lula, democratização do crédito. É isso. Agora, se não baixar a taxa de juros, não adianta democratizar o crédito, porque as pessoas não vão tomar dinheiro emprestado porque os juros são muito altos. Quem está endividado vai ficar mais endividado, quem não está não vai tomar dinheiro emprestado. Então, essa é a briga hoje no Brasil. Nós estamos com o Lula, mas nós temos três anos até lá. Não podemos deixar o Brasil, não podemos deixar o ano que vem ter nível de desemprego de 12%, 14%. Até onde o nosso governo vai aguentar? É um limite social isso, é um limite ético isso, impedir... Nós chegamos no fim do ano passado com 4,8%, 4,9% de desemprego. Já estamos chegando ao dobro disso. Isso é o limite político. Não pode continuar uma política econômica que fomenta a recessão, que aumenta o desemprego e assim por diante. Conclui-me. É isso que eu tinha a falar para vocês, tá? Obrigado. Desculpa. Para dar sequência aqui, inclusive para conseguir dar conta do horário. Então, vamos dar sequência aqui à nossa mesa. Desafios do Novo Brasil, um passo à frente com o Projeto Democrático Popular. Nós estamos transmitindo a essa mesa aqui e eu quero passar aqui de imediato para o nosso companheiro Paulo Moreira Leite, do Brasil 247. Fique à vontade, viu? Jéssica sentada, em pé, fique à vontade. Eu vou sentado que eu vou ler alguma coisa uma hora, é mais fácil ler sentado. Bem, falar depois do Emílio é sempre um problema, porque ele é tão lúcido, tão claro e tão lógico em tudo que ele fala, que a gente se arrisca sempre a perder a comparação, né? Mas eu vou tentar. Eu queria falar, começando a discussão de conjuntura, lembrando que a gente vive no mundo e no continente uma situação desfavorável e até difícil. Não basta dizer, basta ver que, por exemplo, a Venezuela, que era um país onde ocorreram várias conquistas e muitas vitórias importantes, que durante muito tempo foi visto até como exemplo por muitos de nós. hoje eles se encontram numa situação difícil, com inflação, sem emprego, né? Na Argentina, nós vemos a principal aliada do Brasil no continente, né? A mais importante aliada histórica, né? Na iminência, claro que sempre podem ocorrer mudanças de última hora, mas na iminência eles sofrem uma derrota no domingo, conforme todas as pesquisas de opinião afirma. podem mesmo ocorrer derrotas, há sinais de uma reação da população argentina, mas é uma situação real. O Brasil não colocar numa situação difícil, é triste por vários motivos, é complicado, porque a gente está falando de um projeto absolutamente vitorioso. Eu acho importante dizer o seguinte, quer dizer, nunca as forças assim populares, nunca um governo preocupado com a maioria, comprometido com os trabalhadores, comprometido com os pobres, conseguiu fazer um projeto que fosse tão bem sucedido, que trouxesse resultados assim, tão importantes para a maioria do povo. Claro que você pode apresentar, apontar vários limites para esse trabalho, pode dizer que é preciso reconhecer que várias conquistas ficaram pela metade, outras ficaram na intenção, apenas na intenção, mas o saldo geral é amplamente positivo. E eu peguei alguns dados para falar sobre isso hoje, porque eu acho que hoje a ofensiva contra a herança do governo Lula, a ofensiva contra a herança da governadina, da presidente Dilma, é tal que é bom a gente não confundir momento com a história, um fato com a realidade. Por exemplo, os jornais de ontem todos falaram do desemprego. O desemprego deu um salto sim, e como explicou o Emir, grande causa desse salto é uma política de ajuste que penaliza a produção, que penaliza o consumo, que privilegia de todas as maneiras o corte nos investimentos públicos para fechar as contas. Isso é um fato. Mas nós estamos com um desemprego que está em 7,9% na sua média anual. Esse desemprego nunca foi tão baixo se a gente pegar os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a tentativa de se criar um clima de fim de mundo, de apocalipse, de catástrofe final pelo que está ocorrendo, é evidentemente uma tentativa política que não se baseia em dados reais. Até porque não são os únicos dados reais. Se a gente pegar os últimos 5 anos, o desemprego no Brasil foi de 6,3%. Nos Estados Unidos foi 8,7%. Na Inglaterra 7,9%. Na França foi 10%, na Itália 9,5%. Apenas na Alemanha a média foi igual à média brasileira. Eu estou dizendo tudo isso para ver o que está em jogo. Quando a gente fala que tem uma ofensiva, uma ofensiva que vem por várias camadas do Estado, contra esse governo, contra o governo Dilma, contra o ex-presidente Lula, que sofre ameaças concretas, que está sendo assediado, que está sendo alvo de um inquérito, de investigações que procuram vincular lá coisas que nunca se diz quais são, mas a gente sabe muito bem qual é o projeto, que é tirá-lo da cena pública, é tentar inviabilizar a sua volta em 2018. Porque nós estamos falando, por exemplo, de um período histórico que desde 2003 nunca ser, sempre o saldo de criação de empregos no Brasil sempre foi positivo. E se a gente pegar o período anterior, só para mais uma vez falar do que nós estamos falando, em 99 foram eliminados 196 mil empregos, em 98 582 e por aí vai. de 94 a 99, ou seja, por 5 anos consecutivos, houve eliminação de empregos formais no Brasil. Isso é um dado importante quando a gente fala, bem, nós nunca tivemos isso até hoje, até esse momento, até esse ano. É uma coisa importante. E se a gente for falar, eu quero, se desculpe, eu vou ficar falando um pouco, não é propaganda, eu acho que a gente precisa fixar algumas coisas, porque a pancada está muito forte, a propaganda é muito pesada, é feita seletivamente, usando dados parciais e muitas vezes dados distorcidos, para criar uma impressão de que é um fracasso, de que realmente, olha, é para... e a gente precisa ter consciência para responder isso. Eu vou dar o último dado que é importante, que é o dado do salário mínimo. Quando o Lula chegou ao Planalto, um salário mínimo, você precisava 80% do salário mínimo para comprar aquela cesta básica. Que nem é a cesta básica, é aquela cesta que é a cesta mínima, né, que se considera assim o mínimo do mínimo. Quer dizer, um salário mínimo pagava 80%, hoje paga 47%. Ou seja, com salário mínimo você pode comprar o dobro do que você comprava. Ou seja, tudo isso é para falar o seguinte, para a gente ter uma noção muito clara, que nós não estamos falando de um ataque a qualquer coisa, não estamos falando de um ataque a um governo que foi melhor do que outros, mas um ataque a um governo que teve características e qualidades realmente melhores que os seus antecessores. é uma coisa importante para ver isso, é um troço que a gente não pode fazer. O Emir falou, e ele está certo, que as condições para esse ataque foram dadas pela crise mundial do capitalismo. Que foi a crise 2008, 2009, que a Europa foi para o espaço e até hoje está dando cambalhota e ninguém sabe quando vai levantar. A China começou a patinar, a própria China hoje está esfriando. O Brasil tentou resistir exemplarmente. E vamos lembrar, foi nessa época que o Barack Obama disse que o Lula era o cara, porque ele estava conseguindo criar empregos na hora que os empregos desapareciam. E não é que ele era milagroso, não é que ele era um... Não, ele estava simplesmente fazendo o receituário conhecido da política keynesiana, quem estuda um pouco de economia sabe isso, que é dar estímulos ao crescimento. Ou seja, juros baixos, investimentos públicos, obras públicas, que permitiram o Brasil fazer uma travessia correta e politicamente justificada, por um governo que tem compromissos com a maioria. Eu acho que... Está na cara que, mesmo tendo enfrentado uma das campanhas mais, assim, sujas da história das eleições brasileiras, né? Uma, assim... Com manipulação, com a imprensa engajada de uma maneira, assim, que... Questionável em qualquer calor de jornalismo, né? O comportamento da imprensa contra a candidatura da Dilma e tudo isso. É a memória disso, é a importância dessas conquistas, que vai explicar uma vitória espetacular, embora minúscula, em outubro do ano passado. Eu digo espetacular porque, gente, as condições estão mudadas para ela perder. Embora ela tivesse uma legitimidade muito maior e tivesse atravessado a campanha, claramente como uma candidata líder, né? E que, no final, parecia que não ia ter nem muito calor, as forças políticas, o poder econômico, o poder da polícia, a intervenção da justiça através de ações judiciais, de processos, não é? E a manipulação da mídia permitiu uma mudança, né? Quase, quase perdemos, mas ganhamos. E é muito importante pensar isso, porque diante do quadro que a gente assiste hoje, muitas pessoas fazem o seguinte, pô, será que não teria sido melhor perder? Será que não teria sido melhor perder? Não, não. Teria sido a tragédia. Porque com a vitória, temos uma chance de resistir, temos uma chance de defender políticas e interesses do povo. O povo pode ser protegido melhor aqui, do que exposto a uma sanha criminosa que virá por aí em caso de derrota. em que é terra arrasada. Quer dizer, imagine vocês se hoje existe um governo e este governo é desrespeitado dessa forma. E os direitos dos trabalhadores tentam ser atacados dessa forma. Imagine se não existisse. Imagine se não... Ou seja, foi realmente uma coisa importante. Depois desse, dessa quarta vitória inédita em tempos democráticos e cuja única base é o atendimento das reivindicações, o reconheço por parte do povo, embora a mídia tivesse feito o possível para esconder, para negar, para mentir. A gente está vendo agora o esforço para cortar o Bolsa Família. Não custa lembrar que a primeira e única reportagem de 32 minutos feita pelo Fantástico, em tempos recentes, foi uma denúncia de corrupção sobre o Bolsa Família meses depois do programa ter sido inaugurado. Ou seja, a campanha começou dali. Porque na incapacidade de ter projetos que o eleitor compreenda como úteis, que o eleitor aceite, que a maioria dos brasileiros quer, resta a alternativa de criminalizar. E a criminalização veio, não precisa nem recordar muito, vocês colocam aí os guerreiros do povo, e são pessoas condenadas, criminalizadas, sem provas, sem... que estão lá, de quem tiveram sua honra manchada, sem que ninguém se desse ao trabalho de ouvir o que eles tinham para dizer, de ouvir seus argumentos, de casos absurdos. Quer dizer, eu gosto de falar do Mensalão porque eu gosto de falar do seguinte, aquele... é o caso assim, chocante, porque em tese, em tese, o dinheiro do Mensalão teria saído do marketing do Banco do Brasil. De onde teriam sido desviados 63 milhões de reais. Isso é o Mensalão, você ouve falando... bem, as auditorias do Banco do Brasil, eu já escrevi, eu digo isso, mas é sempre por não ter claro, dizem, não se registrou desvios de um centavo. Tem resíduos, quando você faz uma... apresentação de conária, tem uma coisa que cai, outra coisa que não cai, não há, assim, aquilo que foi o chamado desvio, aquilo que foi, que na época foi chamado o maior escândalo da história, não há registro, meus amigos. Não há registro. Ou seja, o próprio banco, que devia ser a vítima, e a gente sabe, se uma empresa, qualquer uma, né, é roubada, ela fala, não, peraí, negão, vamos acertar essa conta. Se não acertar, não tem... e aí vai fazer auditoria e não aparece nada. Foram fazer, isso depois, quando se prestava ainda menos atenção no que a defesa dizia, uma auditoria sobre aquilo que se declarou como gastos e aquilo que foi empenhado em gastos efetivos de publicidade. está provado que 95% foi gasto. A acusação contra o João Paulo Cunha, que está lá, é mais absurda ainda, porque é uma acusação em que ele prova que os grandes... ou o dinheiro que dizem que ele desviou foi repassado para a TV Globo, para a Editora Globo, para a Revista Isto É, para a Editora Abril, que faz a Veja, para quem vocês quiserem, para a Folha de São Paulo. e elas sabem disso, porque eles receberam esse dinheiro e silenciaram, e silenciaram. Quer dizer, o repórter que quisesse uma notícia só precisava atravessar a rede da sala, mudar de andar, em geral em outro andar, para ir no comercial ver se era verdade o que o João Paulo Cunha alegava distribuir, mostrou no Congresso. ninguém falou nada. Ou seja, então, é isso. Por quê? Porque o que interessa é criminalização, o que interessa é desmoralizar, o que interessa é colar a mancha da corrupção, já que você não pode colar outra mancha. Essa foi a operação que começou o Comensalão e que foi levada a cabo, e está sendo levada a cabo até hoje, pela Lava Jato. Eu acho importante olhar aí o aspecto político desse caso, porque até agora nós temos um processo secreto, um processo em que as principais alegações da defesa nem sempre são conhecidas, em que vários acusados foram submetidos a regimes de... Quanto? Ah, deixa um pouquinho. Deixa eu acabar. Vou dar um problema um pouquinho. Deixa eu, vai, por favor. Em que vários réus foram submetidos a prisão preventiva, um regime que é considerado ilegal nos Estados Unidos, que até onde se saiba é uma das grandes escolas do direito liberal, né? Do mundo, né? A Mãos Limpas na Itália, que é o modelo da Lava Jato, destruiu o Partido Socialista, que era a social-democracia do país, uma tradição histórica, embora uma pequena representação. Destruiu a democracia cristã, que era o MDB, se vamos falar assim, né? Revirou o Partido Comunista Italiano de cabeça pra baixo e colocou de pé o governo Berlusconi, que é um governo de um político, bem, para um herdeiro, né, de um esforço, é um dos políticos notoriamente corruptos, dono de rede de televisão, com uma vida assim, que a gente dispensa comentários. O simples fazer de ter conseguido montar um regime pessoal com base em favores, mostra bem a fragilidade das tentativas de mudar a política, de acabar com a corrupção, de enfrentar desmandos através da justiça, sem levar em conta a política, sem reconhecer que o que se trata é realmente respeitar, em primeiro lugar, e sempre, a vontade soberana da população. É isso que se tenta negar. Hoje, o projeto é aniquilar o Partido dos Trabalhadores. Vamos, né, estamos aqui, está bonitinho, mas assim, aniquilar, né, é realmente não deixar nada sobre nada. Quer dizer, é ir pra cima do Lula, é realmente desmoralizar, é tentar prender, caçar, achar provas de todas as maneiras, sempre evitando que tenha uma... se possa exercer aquilo que nas democracias são garantias fundamentais, é o direito de defesa que todo cidadão tem, e quando não tem, deveria ter. Parte... Então, nesse momento, quando a gente está falando, mas não sabia que vai acabar os dois minutos, vou ter que pular um pedaço aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte, tem um lado que é importante, que não é só... que não é só o lado dos inimigos, o lado de cá, o lado dos que querem defender os interesses da população, que querem defender esse projeto, que com certeza será... tem muitas coisas que serem feitas, não em primeiro lugar pode ser acrescentado e... reconhecer que foi criada uma situação que está contribuindo para o inimigo. Nada é tão notório isso que é o seguinte, tivemos uma eleição dividida, a Dilma ganhou eleição por 3,5 de diferença, o que é a menor diferença, acho que na história de eleições limpas no Brasil, eu não sei se teve outra com uma diferença tão magra, mesmo a do Collor sobre o Lula, no final acabou sendo maior, embora tenha sido uma coisa apertada. O que aconteceu? Ela está sendo abandonada, ela não é mais reconhecida pelos seus eleitores, e esse é o seu problema, e esse é o problema político, é um problema econômico sim, porque estamos falando de uma política que está criando desemprego, está levando a uma perda salarial, coloca em questão garantias e conquistas, como o Bolsa Família, como o próprio salário e desemprego, que nesse momento teria sido de grande utilidade ser mantido, vamos falar a verdade, a questão é debater e conseguir condições políticas para modificar essa política econômica, porque, do jeito que está, não vai ser um governo que não é reconhecido, vai ser muito difícil um governo que não é reconhecido pelos seus próprios eleitores, pela sua própria base, eu tenho certeza que vocês enfrentam isso todo dia, quando vocês conversam, quando vocês vão falar, não vai ser. Então, acho que essa é a questão que o Emílio colocou, e eu acho também, sem mudanças importantes na condução da política econômica, realmente nós vamos enfrentar um período muito difícil. Obrigado. Aplausos 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 lembrar dos nossos mártires, então acho muito importante essa mística simbólica de estar aí alguns camaradas representados em nossa plenária, porque no Movimento Sem Terra a gente também tem isso, de seguir o exemplo, ver o que deu certo, melhorar o que não deu para construir a nossa luta. E o Che Guevara foi um dos jovens que construiu a Revolução Cubana junto com tantos outros nesse período, tendo a juventude como esse espaço de rebeldia, de ousadia, de vontade de mudar a transformação social, e que nós sejamos como o Che. Como a companheira disse, eu sou Mariana, eu sou do Coletivo Nacional de Juventude, do Movimento Sem Terra, cai sobre mim uma responsabilidade de estar nessa mesa aqui com esses camaradas, a única mulher da mesa. Ai mesmo, agora chegou a outra companheira da marcha, já não estou só, que bom. Agora estamos a uma equidade, né? De pensar assim, de pensar a questão do tema da juventude na esquerda brasileira, quando a gente pensar isso, é discutir o momento atual, qual a tarefa da juventude, desse sujeito jovem, diante da conjuntura, diante do momento que a gente vive. Dentro também, pensando nas lutas dentro de nossas organizações, das contradições e das possibilidades que esse período traz para a gente, né? Porque nós não estamos num período muito fácil no Brasil, né? A gente enfrenta uma crise que ela é eminente, não tem como dizer que não estamos em crise, mas a gente vem da lógica de que essa crise, ela é do capital, e o capitalismo sobrevive a partir das crises. O que tem acontecendo agora é que ele mesmo não está conseguindo lidar com essa crise, que ela é mundial, ela não está acontecendo só aqui no nosso país, só que aqui ela vem um pouco mais pesada, porque está integrada aí a crise econômica, social, né? Nessa ramificação. Então, uma coisa interessante da gente pensar é que é preciso, sim, né? A gente afirmar e disputar e conquistar os corações e mentes da juventude de todo o Brasil. É uma de nossas tarefas. Seja essa juventude do campo, da cidade, da periferia, do território camponês, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, é nossa tarefa disputar o projeto de sociedade com a juventude, né? Para além da juventude que já está organizada também, né? Organizar a nossa juventude para a luta. Nós temos no campo hoje, na zona rural, cerca de 8,1 milhões de jovens, né? Considerando aí de 15 a 29 anos. Só que é triste a gente saber, né? Que desses jovens, 2,4 milhões estão em extrema pobreza, né? Então é complicado a gente ver a juventude como um sujeito de mudança, um sinônimo de luta, sendo que a ela ainda é negado algumas coisas básicas, né? Para além de todos os avanços das políticas que nós tivemos, né? Das políticas sociais. Nós fazemos a avaliação também que muitas políticas foram feitas, foi um grande avanço, né? Inclusive pensando no campo, na cidade, em vários espaços, mas essas políticas não vieram com a elevação da consciência das pessoas, né? Então a gente vê aí nas marchas aí dos coxinhas, da galera direita, estudante do ProUni, do Fies, galera que sempre recebeu o Bolsa Família, né? Outros programas sociais. Não que a gente tenha que agradecer isso, né? Assim, mas de reconhecer que isso foi conquista, né? De usar isso como elevação da consciência, conhecer a nossa história, para que a gente não tenha retrocessos, né? Nós vivemos períodos duros no Brasil aí, no período do regime militar, em que a gente vê pessoas, inclusive jovens também, como nós, pedindo a volta do regime, né? Então, para ver como é que está a situação. Então, nessa perspectiva, a gente não pode pensar a juventude somente com os que vão conduzir esse processo de transformação social. Mas a gente pode ver a juventude como os que principalmente sente a mazela, né? Sente os desafios que são provocados pelo capital, seja ele no campo, na cidade, né? E que os problemas que a gente enfrenta, enquanto jovem, enquanto povo, seja cada vez mais para estimular e para instigar, colocar fogo na nossa fogueira do desejo de mudança. E nunca para retornar, para voltar atrás na nossa história, reconhecendo aí toda a nossa luta. Outra coisa interessante também, é que na conjuntura agora, né? A gente dialoga que trabalhar com a juventude é essencial pensando em todos os tipos de sociedade, né? Tanto pensando em uma sociedade conservadora, quanto numa socialista. É essencial trabalhar com a juventude, porque o sujeito jovem é o principal foco, assim. Pensando no consumo, na educação, a mídia, né? Os companheiros colocarem, é uma tarefa nossa defender a democratização da mídia. Porque do jeito que está, não dá para ficar, né? A gente vê com a crise, uma crise muito mais elevada do que ela realmente está, né? A Globo, principalmente, tenta colocar como se nós estamos se acabando, como não dá mais certo, né? Claro que nós temos muita coisa para melhorar, né? Nós, nos movimentos sociais, acreditamos que essa política neodesenvolvimentista, que é de tentar agradar os dois lados, ao mesmo tempo que o governo tenta agradar a burguesia, também nos agrada, também faz políticas públicas para a gente, isso já não dá mais certo, né? Porque com a crise econômica não tem dinheiro para todo mundo. Então, seguindo o pensamento aí do Florestan Fernandes, não tem que ter neutralidade, né? A gente tem que escolher um lado, né? E a gente espera que esse lado, escolhido pelo governo, seja novamente o popular, o social, né? E a gente acredita também que só assim, né? Para recuperar o apoio das massas, é se a gente voltar com as políticas, né? E conseguir, apesar da crise, melhorar a questão da vida, né? Dos pobres, de quem está no campo, na cidade, da classe trabalhadora, na verdade, né? No campo, que é o principal espaço de atuação do MST, a gente percebe um avanço assustador do agronegócio, né? Que, na verdade, é o avanço do capitalismo no campo mesmo, né? Um avanço no uso de agrotóxicos, maquinários pesados, que aí vem junto a concentração da terra. E o capitalismo para nós representa uma... O capitalismo também, mas o agronegócio, representa um atraso, né? Nas nossas vidas. E a gente no campo sofre pra caramba com isso, né? E sobretudo a juventude, que não é só os principais, que a gente considera como os principais vintimados, né? Porque não é só a juventude que sofre, mas ela é a principal, é a primeira que sai do campo com uma falta de oportunidade intencional do agronegócio, né? Quando deixa o campo sem escola, sem espaço de lazer, sem perspectiva de trabalho, né? Na cidade também, a gente percebe que, dentro do próprio governo do PT, nesse último período, a questão do desemprego, como já foi falado, tem piorado, né? Então, a gente, diante de tanta coisa acontecendo, nós temos que preparar o nosso povo, né? Preparar a nossa juventude, se organizar pra luta. Mas aí, enquanto esquerda brasileira, a gente também tem que pensar, preparar pra qual situação? Qual é o projeto de sociedade que nós defender, precisamos defender enquanto esquerda brasileira? Isso a gente tem que buscar também uma unidade possível, né? É uma das tarefas da juventude, dentre tantas, buscar a unidade entre a classe trabalhadora, entre a esquerda, dentre diferentes formas de organização, pra assim a gente conseguir dar mais passos à frente, né? Pensando um pouco sobre as reflexões a partir do debate da juventude que a gente tem, primeiro da gente, nas organizações e até dentro da sociedade mesmo, acabar com essa história de ter a juventude como um problema, né? Dentro das organizações. Que isso pode acontecer também, né? Ter a juventude como um sinônimo de delinquência, de irresponsabilidade, que aí a gente nega todo o papel transformador que a gente tem na conjuntura, né? E considerando que nós somos o motor da sociedade, a juventude é esse grande ativador com a sua ousadia, né? Se a gente for olhar todas as transformações sociais que aconteceram, não só no Brasil, mas no mundo, elas foram, elas aconteceram pelo protagonismo dos sujeitos jovens, né? A juventude também não é a solução da lavoura, como a gente diz no campo, né? E nem muito menos revolucionários por essência. Que pena, né? A juventude também está sujeita a ter ideais, a ter ações, né? Conservadores, que é o que a gente tem visto também, né? E como a gente luta contra isso, né? A gente considera a juventude para o capital, ela sendo a mercadoria, né? A gente vê que nessa questão do consumo, as principais coisas que é para se vender, para se comprar e tudo, a mídia, tem a juventude como foco, né? E também é utilizado como paradigma do desejável, né? Esses produtos que vendem a juventude, né? E o capitalismo nos bombardeia de diferentes formas e o tempo todo com sua ideologia, né? Essa questão do estímulo ao consumo, da agricultura baseada no agronegócio, do avanço do capital cada vez mais na educação, né? A gente vê, por exemplo, em São Paulo agora, né? O que está acontecendo com os estudantes. E que a gente deve aplaudir, deve vangloriar sempre o que os estudantes de São Paulo estão fazendo agora, né? Que dentro de uma política de reorganização da educação lá no Estado, né? Um Estado que é comandado há muito tempo pelos tucanos, os estudantes estão tomando a iniciativa e ocupando de fato as escolas para evitar que as escolas sejam fechadas, né? Então é uma tarefa nossa também, enquanto juventude de esquerda, apoiar a juventude que está em São Paulo, né? Que muitos são adolescentes ainda, né? Galera de 14, 15 anos, que estão resistindo, estão ocupando as escolas para evitar que o governo tucano feche as escolas, né? E para além de ter as escolas, é nossa tarefa também defender uma escola que seja pública e popular, do povo e para o povo também. Porque nós não queremos qualquer tipo de educação, né? Tem que ser uma educação que emancipe o nosso povo. Daí não é por acaso que é na juventude que se reflete as contradições, né? Com mais intensidade, todas as contradições do modo de produção capitalista, né? Que aí tenta impor para a gente essa questão da identidade transitória, né? Do jovem como um sujeito de irresponsabilidade, né? Como eu disse, que subestima o nosso papel transformador da realidade, né? Oprimindo a gente com uma inserção precária no mundo do trabalho, nas universidades, com o controle do corpo e da sexualidade da mulher, né? Com o extermínio da juventude negra e pobre, a criminalização dos movimentos sociais, a saída do território camponês e dentre outras formas, né? Um pouco sobre os desafios da juventude e tarefas. Um dos... O primeiro grande desafio que a gente coloca é o de disputar o projeto a ser assumido pela juventude. A gente organizar e dialogar com a juventude que não está organizada, que não está inserida em nada. A gente parte do pressuposto que essa juventude que tem, às vezes, que foi para a rua em 2013 e que foi para a rua em outros momentos, a maioria delas não é de direita nem de esquerda. Então nós temos que dialogar com essa galera, temos que disputar o projeto que essa juventude quer para o Brasil e que seja um projeto à esquerda, né? Outro ponto é que a juventude deve se solidarizar cada vez mais com as lutas dos diferentes povos, né? Considerando a luta de classes. Que é se solidarizar contra qualquer injustiça que possa acontecer em qualquer lugar do mundo e contra qualquer pessoa. Que a gente tenha cada vez mais essa capacidade de indignação. Temos a tarefa da resistência e do enfrentamento contra a lógica do capital e o avanço dela na educação, né? Como eu disse, defender a educação pública e popular. E aí contribuir na construção de um novo projeto de sociedade, né? Ter a ousadia e a coragem da juventude como algo que nos impulsiona, né? Como algo impulsionador na luta. Porque a nossa geração, ela tem tarefas revolucionárias, né? E não são poucas tarefas. E são muito importantes. Acho muito interessante quando olho aí no banner, acho que é o lema do Congresso, né? Uma geração valente para continuar transformando o Brasil. Então, assim, eu acho que é esse que eu... Eu acho, não tenho certeza, né? Que é essa a tarefa da juventude mesmo, né? De seguir em frente com as lutas que a gente já conquistou. E é isso, né? A gente não quer retroceder nunca. Nós precisamos de avanços cada vez mais. Então, sem retrocessos e não ao golpe. Outra tarefa da juventude também é defender a Petrobras. A gente tem que estar na luta junto com os petroleiros. A greve dos petroleiros é uma greve política. Não é uma greve de reivindicação de salário ou de coisas assim. Não que isso também não seja importante. Mas a gente tem que estar cada vez mais do lado dos petroleiros e defender a Petrobras como uma empresa nossa, como a empresa do povo brasileiro. E a tarefa da juventude também. A gente vê cada vez mais os meios de comunicação dizendo que a nossa empresa, que a nossa Petrobras está acabada, que a corrupção isso, que a corrupção aquilo. Mas a gente tem que ver que isso também é mentira. Nós temos um potencial econômico muito grande com a Petrobras. E a nossa tarefa é estar junto, defendendo ela a todo custo. Terminando a fala aqui, essa questão de acirrar. Acirrar mesmo, de botar fogo nas lutas populares. A juventude tem essa tarefa. Talvez apostando também no método da agitação e propaganda, que é através de várias linguagens artísticas, a batucada, a música, a poesia, o teatro, e tantas outras formas, propagandear as nossas ideologias e o que a gente tem pensado para o avanço do Brasil nesse período. Que a gente pensar um Brasil sempre em frente, sem retrocesso algum. Enfrentando também a lógica em todas as esferas. Quando a gente pensa na lógica do capital, tanto na cultura, quando ele define o que é bonito, o que é feio, o que é cultura, o que não é. Na comunicação, o quão necessário que é a democratização dos meios de comunicação no Brasil, para que o povo não tenha a sua opinião formada a partir da TV, do rádio, do jornal, mas que possa ter o estudo como matriz, como base, para a gente ir avançando. E a grande tarefa, uma das tantas grandes tarefas nossas, quanto juventude, enquanto esquerda brasileira, é derrotar todos os inimigos da classe trabalhadora. Que a gente só vai seguir em frente, quando a gente unificar as nossas lutas e derrotar todos os inimigos da classe trabalhadora. terminando com agronegócio, com machismo, com patriarcado, racismo, e dentre outras coisas que nos impedem de viver, de ter uma vida digna, seja no campo, na cidade, em todos os espaços. Então, companheirada, é um pouco disso a reflexão que eu venho trazer em torno da conjuntura. E pensando, sobretudo, na juventude, na participação desse sujeito jovem nesse processo de transformação. E que é isso, nossa tarefa é de lutar sempre e de garantir os avanços aí, quanto o Brasil, quanto a América Latina, ter o internacionalismo como base também, né? Pra gente ter a ideia de que não querer mudar somente o lugar que a gente tá, mas mudar também todo mundo, pra que trabalhadores de todo mundo possam ter oportunidade de trabalhar, de estudar, de viver e de amar. Obrigada, Mariana. Só passar aqui, daqui a pouco, vai ter oficina de batuque e de teatro, quem puder, quem quiser participar, vai estar a inscrição ali com o Wellington, ele tá ali sentadinho, com o papel. Vai ter também, após essa mesa, a plenária de auto-organização do LGBT. A galera aí que puder, ajudando a mobilizar, após essa mesa, ficar aqui, pra fazer a plenária de auto-organização que tá na programação. E nós vamos ver como que a gente faz pra combinar aqui a programação de hoje, pra todo mundo ficar informado e não ter problema na mobilização aí, pra todo mundo tá sabendo as mesas e o que vai acontecer hoje, durante o dia. Quero passar a palavra aqui pra minha companheira Lili, da Marcha Mundial de Mulheres. Bom dia, gente. Eu meio que não dormi, peguei um voo às quatro da manhã, cheguei aqui dez, então, por isso atraso, também peço desculpas por não ter conseguido chegar mais cedo. Eu sou a Lili, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, na Bahia, sou também membro do Diretório Nacional do PT, junto com algumas companheiras, mas, inclusive, a gente precisa, e o convite... Desculpa, eu tô realmente com sono. No último período, às vezes parece que a gente tá comemorando nada a mudar. A gente comemorou não mudar o sistema eleitoral, a gente comemorou não mudar algumas questões em relação à maioridade penal, a gente tenta barrar atrasos e propostas que são, há algum tempo, que já estão na pauta, e numa pauta que retira cada vez mais direitos e ataca o nosso projeto político que a gente desenvolveu no último período. E aí pensar que isso não tá deslocado ou descolado de uma perspectiva que ainda traz muito viva a marca do colonialismo, a marca do patriarcado, de como os aspectos mais perversos do verdadeiro holocausto, que foi a escravidão dos negros e negras no Brasil, ainda estão presentes nos nossos dias, é o que a gente percebe sobre o que é a militarização dos territórios, sobre o genocídio da juventude negra, sobre a ilegalidade de práticas que se relacionam muito com os setores mais vulneráveis da sociedade, seja as mulheres do ponto de vista da ilegalidade do aborto, de todo o processo de dificuldade de violência institucional ainda muito presente e de impunidade que ainda pauta muito o conjunto da nossa sociedade na questão da violência doméstica e da violência contra a mulher. Quando a gente perde diversas vidas negras todos os dias, a gente está impactando sim o nosso desenvolvimento. A gente está perdendo trabalhadores e trabalhadoras, militantes que podiam estar aqui com a gente, pessoas e vidas, não só números e estatísticas para a gente só dizer são quase 100 mil por ano, 70% são negros. Isso é muito pouco ainda. A gente está falando sobre a vida, o que está na nossa conjuntura e esse processo de retirada de direitos é sobre as nossas vidas. E aí o feminismo e a militância na Marcha Mundial das Mulheres e o que a gente tem conseguido centrar a nossa ação e as nossas reflexões e a construção de um projeto de desenvolvimento que se paute pelo bem viver. Onde mulheres não sejam mortas por serem mulheres, onde jovens negros e negras não sejam mortos por serem negros e negras, para que as nossas caras não sejam a caras dos suspeitos, para que a gente consiga se ver na TV e que ela não seja algo fundamental nas nossas vidas, para que o acesso ao trabalho, à renda, aconteça para a população LGBT de forma plena. A gente está falando desse projeto. A gente quer construir essa sociedade e para isso diversos enfrentamentos são feitos cotidianamente. O que aconteceu na marcha das mulheres negras foi muito grave. Uma pessoa sacar um revólver, dar tiro para cima numa marcha contra o racismo, pelo bem viver, de muitas mulheres que se parecem com as nossas mães, as nossas tias, as mulheres que nós convivemos, as mulheres reais do dia a dia e não as criadas para as capas de revista. E é esse conservadorismo que ataca os nossos direitos, que ameaça as nossas vidas, que tem apresentado a pauta cada vez mais conservadora. Então, as nossas comemorações sobre nada mudar, às vezes, traz um conforto para eles sobre a impunidade da gravidade do que está em curso no nosso país. E aí, a PEC 215, que retira das mãos do Executivo a titulação de Terras Indígenas e Quilombolas e passa para esse Congresso esse poder. PL 5069 de Eduardo Cunha, que nós precisamos barrar em todos os espaços. Essa não é uma luta só das mulheres, essa é uma luta de toda a sociedade. Não adianta ele querer punir profissionais de saúde por dar atendimento a mulheres vítimas de violência sexual. Isso é desumano. A gente está falando, ontem foi o dia da consciência negra e muita gente falou de humanos direitos. Para as mulheres não tem esses direitos. Para as negras e negros não existem esses direitos. A gente quer mudar essa ordem. A revogação do Estatuto do Desarmamento vem com uma das falácias ainda que nos atinge diretamente. Quer dizer que graças à violência contra a mulher ter ampliado, porque na perspectiva deles aumentou ao invés de ser o que a gente sinaliza, de que agora a gente tem coragem de denunciar, tem equipamento público para acolher, tem lei que pode regulamentar e regular essa ação e tipificar esses crimes. Eles dizem que precisam revogar o Estatuto do Desarmamento porque nós mulheres somos vítimas de violência e temos que andar armadas, como se a responsabilidade mais uma vez por garantir a nossa vida fosse só nossa. Nós morremos por essas armas de fogo das mãos dos nossos companheiros, irmãos, namorados, chefes, parentes. Não é ter a arma que garante mais vida às mulheres, muito pelo contrário. Os planos municipais e os planos estaduais de educação também entram nesse debate e os retrocessos apresentados nas câmaras e muito expressados pela aliança, santa aliança de setores evangélicos, setores católicos de forma organizada, constrangendo parlamentares, ameaçando, chantageando sobre quem vai para a rádio denunciar, quem votar contra a família se votar a favor de igualdade de gênero, de questões sobre gênero, diversidade sexual, na educação. A gente está falando de retirada de direitos ao invés do nosso processo que nós conseguimos fazer nos últimos 13 anos, de em diversos setores a gente ter uma pauta positiva, como é a questão de mais políticas públicas para as mulheres, mais políticas públicas para a juventude. Eles querem atacar justamente os instrumentos que garantem a gente continuar a implementar essas mudanças que não são simples, que não vão ser resolvidas em 13 anos, e muito menos em 16 anos ou em 20 anos. A gente está falando de uma indivídua histórica, a gente está falando do nosso modo de produção, de como a nossa economia é pautada, e ela é pautada ainda assim no trabalho escravo, na superexploração do corpo e da vida das mulheres. Então, essas marcas que é do patriarcado, que organiza e hierarquiza essas relações de desigualdade, elas precisam ficar nítidas para a gente saber que projeto a gente está combatendo, porque as nossas vidas não cabem em certas concessões. A pauta política que muda a vida das mulheres é a pauta política que muda o conjunto da vida da sociedade, que altera essas relações de poder. A gente precisa cada vez mais ter um projeto de desenvolvimento que garanta o bem viver. Isso é muito mais complexo do que só garantir acesso ao crédito. Isso é sobre direitos, é sobre cidadania. Um projeto que disputa e aí desses nossos grandes desafios para nós na marcha, um dos grandes debates que temos conseguido centrar nosso esforço tem sido no processo de construção de alianças com os diversos movimentos, o MST, a UNE, a CUT, são parceiras de primeira hora nas diversas mobilizações e manifestações, são aquelas que a gente pode contar para fazer o enfrentamento, saber que defendemos a mesma pauta política, que a gente consegue ter identidade e centro na ação no que se refere à vida das mulheres. Isso não pode ser só um papel das mulheres, tem que ser das instituições, tem que ser da juventude do PT, tem que ser de todas e todos nós. Isso é bem diferente de falar sobre protagonismo da luta ou dizer que tem homem feminista, mas é necessário ter consciência que a gente tem que mudar o local de poder e o machismo, o patriarcado não é nada além do que concentração de poder em determinada parte da população. A gente precisa, além de partilhar o poder, partilhar agendas comuns e aí não adianta relativizar ou secundarizar a pauta das mulheres. A gente está falando da maioria da população, não adianta secundarizar ou relativizar o que é a implicação do genocídio da juventude negra, não dá para a gente não aprofundar o que é o debate sobre violência e sobre quem continua viva. Somos nós que continuamos vivas, já que a maioria dos jovens são mortos cotidianamente, seja pela mão da polícia ou pelo tráfico, através da militarização de territórios e nós somos as responsáveis por ser as viúvas aos 16 anos, as avós que vão criar seus netos sozinhas, só com aposentadoria. A gente está falando de desafios para mudar a vida dessas pessoas, de nós. Nós temos que nos reconhecer em cada rosto, em cada luta e não só esperar que nos agradeçam porque tem mais vaga na universidade hoje. isso não é nada além do que o nosso papel, do que eu confirmar o que a gente escolheu como projeto político para a transformação da sociedade. Para ir caminhando, para finalizar, mesmo com todos esses desafios nefastos hoje colocados, que é de barrar o conservadorismo, eu acho que é necessário ter esperança, conseguir fazer uma real disputa de valores e falar que o nosso projeto democrático popular, ele tem como centro alterar as relações de produção, de produção da vida, dos processos do cuidado. A gente não pode achar que está muito certo a nossa sociedade agora em 2015, regulamentar o que é o trabalho doméstico e ainda assim diferenciando o que é essa categoria de trabalhadoras em sua maioria. a gente está falando de vidas, de vidas que precisam ser mudadas, que mudaram muito ao longo desse último período, mas que a gente precisa incidir cada vez mais nessa mudança. E aí é só com ruptura, com muita radicalidade, tendo feminismo como orientação, para a gente conseguir sim pensar que a nossa vida no campo tem que ser a parte da agroecologia e não com atravessadores e não pautada pelo agronegócio, pelos agrotóxicos, pelas sementes da Monsanto. A gente tem que entender que os conflitos agrários são muitos, são diversos e não são conflitos, é genocídio, a gente tem que dar o nome certo para as coisas. A devastação do meio ambiente que aconteceu em Mariana não é só para a gente colocar post no Facebook, mas é para a gente pensar qual é o nosso modelo de produção, qual é o nosso modelo da economia, pautado nas grandes corporações que dominam as nossas vidas, os nossos corpos e os nossos territórios. É necessário ter muita esperança para conseguir mudar isso, companheiros e companheiras. A gente precisa mudar o senso de justiça da nossa nação. Essa é uma tarefa que não é só da juventude, mas que a juventude com muita coragem, com muita ousadia, vai conseguir se mudar. Porque quando secundaristas lutam para manter escolas abertas e adultos lutam para abrir mais presídios, eu sei de que lado a gente tem que lutar e qual projeto que a gente tem que defender. Por isso que nós seguimos em marcha até que todas sejamos livres para alterar essa ordem colocada, para fazer a transformação real que é tão necessária ao povo que tem a nossa cara, que vem dos nossos locais, que a gente conhece pelo nome, que a gente busca na hora da campanha, que a gente conta na hora das grandes manifestações. A gente não dirige ninguém, não. Muito pelo contrário, nós somos representação de um conjunto de lutas, de desejos e esperanças e a gente tem que dar uma resposta à altura disso. Muito obrigada. Obrigada, Lili. Obrigada, Lili. Nós vamos abrir aqui as inscrições, né? Vamos abrir aqui dez inscrições, eu vou pegar o nome aqui rapidinho. Vem aqui comigo dar o nome, como eu não sei, já tem um companheiro ali que levantou a mão e os outros, vem aqui, se eu não souber o nome, anota, senão eu vou passando o microfone e vocês vão falando logo direto, beleza? Eu quero passar aqui algumas informações, está sendo transmitido pela Fundação Perseu Abramo, essa mesa aqui, e pelo portal Linha Direta. O endereço da Fundação Perseu Abramo é www.fabramo.org.br e pelo www.linhadireta.org.br. Já temos assistindo, acompanhando com a gente aqui, 2.443 pessoas pela UELB, então um salve aí a toda a galera que está acompanhando pelo Brasil essa transmissão dessa mesa aqui, então eu quero passar, vamos combinar assim, eu vou abrir as inscrições por enquanto de 3 minutos, tá? No máximo 10, porque daqui a pouco tem, precisamos dar sequência na programação, e aí nós vamos trocando uma bola aqui, o que é que dá, e a gente vai mediando aqui quantas a gente consegue abrir para fazer intervenções, tá bom? se possível com paridade nas intervenções, tá? Muito obrigada, vou passar aqui para o companheiro. Se apresenta, diz o Estado, tudo junto, tá? Cooperada, bom dia, eu sou Gabriel, sou militante do PT, da democracia socialista, sou lá do Rio Grande do Norte, de Natal, e queria dar uma pequena contribuição, acho que as falas na mesa foram, contemplaram muito qual é o momento atual que a gente vive, de enfrentamento ao conservadorismo, seja ele cultural e no campo dos direitos, com os projetos que estão em andamento na Câmara, seja do ponto de vista econômico, através da política econômica que está sendo colocada no nosso país, que é uma agenda que é contraditória com a que nós elegemos no ano passado, e é muito, eu acredito, sinceramente, que nós temos aqui unidade nessa análise de conjuntura, eu acho que todos e todas aqui visualizamos o avanço do conservadorismo no nosso país, a retirada de direitos que está sendo colocada na Câmara, e o quanto a política econômica não é a que nós elegemos, não é a que nós construímos ao longo da trajetória do nosso partido. Nesse sentido, companheiros e companheiros, vou exortar, convocá-los a não deixar que essa análise de conjuntura seja inócua, que ela não produza frutos. Essa análise de conjuntura nossa tem que se converter em uma ação para a transformação da sociedade, para a transformação dessa conjuntura. Ora, se avaliamos que o nosso partido tem responsabilidade no governo federal e tem responsabilidade na dinâmica da política no nosso país, se avaliamos que há um avanço do conservadorismo através principalmente da figura do Eduardo Cunha. Por que não o nosso partido adotou timidamente ultimamente, mas por que não o nosso partido encampar, encabeçar uma frente pela expulsão do Eduardo Cunha da Câmara Federal? Por que não os nossos parlamentares encamparem com toda a força essa tarefa? se nós avaliamos que o avanço da política econômica contrário ao que nós construímos enquanto partido é prejudicial a nossas vidas e está retirando inclusive os direitos da educação que nós com tanta luta conquistamos, nós da UNE, sou diretor de universidades públicas da UNE, conquistamos nos últimos anos, por que não o nosso partido encampar ofensiva pela retirada do Levi do Ministério da Fazenda? E se a responsabilidade do nosso partido fazer isso, se ele não o faz, maior ainda é responsabilidade da juventude do PT e conduzir esse processo de tensionamento no nosso país. Por isso, a centralidade, companheiros e companheiras, nesse Congresso, nós darmos um recado claro à conjuntura que nós avaliamos como tão difícil de que a juventude do PT ainda está disposta a fazer a disputa para alterar essa conjuntura e para recolocar um projeto democrático do país na esteira, no protagonismo da disputa política. Então, não tenhamos medo de converter essa análise de conjuntura tão bem feita pelos nossos companheiros e companheiras na luta real da juventude do Partido dos Trabalhadores. das Trabalhadoras. Obrigada. Paulo Loura. Bom dia, companheiros. Sou de Rondônia. E eu gostaria de fazer um pequeno questionamento à companheira Lili a respeito de uma situação que eu tenho visto muito ultimamente, que é relacionada à solidão da mulher negra e à preferência que as pessoas têm pelos traços originários mais europeus, pessoas caucasianas e tudo mais. Como vocês pretendem lutar contra isso ou como vocês pretendem trazer essa beleza negra, ressaltar essa beleza que é explicitamente brasileira e como isso surgiu, como isso aconteceu ao longo dos anos? Calma, calma, gente. Ele vai pegar o nome de todo mundo aí e vai passando. Não, é porque o povo estava com a mão levantada. Todo mundo vai dar para falar. Calma. É um homem e uma mulher. Aí vai dar para fazer bem legal. Rapidinho, três minutos. Só precisa levantar a mão que ele vai até a pessoa, tá bom? Companheira, pode se apresentar e fazer sua intervenção. Bom dia, companheirada. Eu sou a Arielis, sou do Rio Grande do Sul, acompanho aqui a tese nacional Major do Tapete para Tempo de Guerra, sou da articulação de esquerda. Gostaria de falar que esse momento da análise de conjuntura é muito importante para o momento atual que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo somente uma crise política. Nós estamos vivendo uma crise estrutural do capitalismo. E isso precisa ser dito. É uma crise estrutural que não afeta somente os rumos e a disputa da política econômica brasileira, mas de todo o país. Cabe saber se o Partido dos Trabalhadores, do qual foi criado para defender intransigentemente os interesses da classe trabalhadora, brasileira, vai dar conta dos seus desafios históricos. Isso porque nós estamos vivendo um período de crise, mas, sobretudo, essa crise está acentuada também pelos nossos erros. Está acentuada pelos nossos erros porque nós, em vários momentos, tivemos a oportunidade de disputar a consciência e a ideologia da classe trabalhadora brasileira e nós não nos disputamos. Nós não fizemos um enfrentamento com o grande capital mexendo nas estruturas do país, naquilo que hoje nos afeta para poder, inclusive, implementar um projeto democrático e popular. queremos saber se a estratégia que está esgotada e foi vencida e ainda está em curso por alguns setores do PT, se nós vamos fazer a autocrítica histórica e vamos reconduzir para um outro protamar da disputa política brasileira e da estratégia partidária ou se nós vamos sucumbir a um processo de continuar errando e não disputar os rumos da política econômica. E não vai haver mudança estrutural enquanto tiver Levi no Congresso, enquanto alguns setores da nossa bancada, dentro do Congresso Estadual, do Congresso Nacional, fizer coro às chantagens do Cunha e companhia. Não vai haver mudança estrutural enquanto nossos aliados forem o PMDB, não vai haver mudança estrutural enquanto a gente não fizer mobilização de rua e não disputar a juventude trabalhadora que hoje não reconhece mais o Partido do Trabalhador como o seu defensor estratégico e o seu representante de classe. Para finalizar, nós temos que ter o saldo de acúmulo positivo desse Congresso da Juventude do PT e fazer o que o Congresso do PT não fez, que é dizer que o PT precisa ser o instrumento de disputa da classe trabalhadora e é o PT veio para defender um projeto que ele tem nome e tem lado na história e é um projeto socialista, não é um projeto de defesa de classe e de conciliação com a burguesia. Nós queremos um projeto democrático e popular que saia às ruas, que esteja na frente que esteja à frente nos processos de mobilização, que esteja no sindicato e para isso nós precisamos ter uma juventude combativa, uma juventude que dê conta dos desafios históricos do nosso período. Obrigada. Obrigada. Eu quero ir para os companheiros e companheiras Toma conta aí no tempo, rapidinho, Marcinho. Toma conta no tempo aí porque nossos companheiros aqui vão precisar sair, então é bom para eles ouvirem a intervenção e voltar aqui para fazerem uma saudação final, tá bom? Por favor. Eu peço também a vocês que possam vir falar bem aqui onde ela falou que fica melhor para os câmeras. Eles pediram para vocês virem falar que o Diego aqui do Rio Grande do Sul vai falar agora. Bom, bom dia companheiros e companheiras. Eu sou o Diego, sou da juventude do PT do Rio Grande do Sul, sou militante da articulação de esquerda e queria dialogar aqui com um pouco daquilo que foi colocado já pela companheirada que se escreveu e com aquilo que foi apresentado pela mesa. Nós vivemos uma das maiores crises econômicas dos últimos 50 anos. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na história do país de aumento do desemprego, da inflação, de uma série de coisas. Nós estamos vivendo uma situação super drástica no que diz respeito à ofensiva conservadora contra o PT que quer nos criminalizar. Agora, eu queria dialogar sobre uma questão que apareceu muito pouco na mesa, que é sobre qual é o papel do PT nessa história. O que o PT tem que fazer? Porque se não parece que basta o governo ajeitar as coisas, que está tudo certo. Basta mudar a Dilma por uma pessoa que dialoga mais com as massas, que está tudo certo. como se parece que aquilo que nós fizemos ao longo desses anos de nos aliar com os sanguizugas dos empresários brasileiros que estão abraçados no Estado e sugando o suor e o trabalho do povo brasileiro há muitos e muitos anos, é normal. Então, eu queria dialogar no sentido de perguntar para todo esse plenário, para a companheirada que está na mesa, até quando? Até quando nós vamos dar mais ministério para o PMDB? Até quando nós vamos tratar a base social do PT como boiada nos processos de discussão partidária, como é no PED, como tem sido aqui nesse Congresso? Até quando nós não vamos mexer nos privilégios da classe dominante, daqueles que têm tudo o que querem aqui no nosso país e não vamos lutar para que isso garante o nosso direito? Garantir direito também é destituir privilégio. E até quando nós vamos ter dificuldade de ir para a rua para defender a nossa companheirada, para defender o nosso programa, para defender os nossos direitos? Eu queria dizer aqui que tem que ser prioridade da juventude do PT, prioridade do PT, construir a Frente Brasil Popular e não é construir botando nome, é construir botando gente na rua. Obrigado, companheiro. Marcinho, peraí rapidinho. O companheiro Emi vai precisar sair porque ele tem um voo agora de uma hora e ele está pedindo para fazer a saudação dele, mas nós vamos continuar com as intervenções com os outros convidados aqui, tá bom? companheiros, eu já fiz as críticas que eu acho principais que tem que fazer ao governo federal. Mas o movimento popular, o movimento social do Brasil, tem que fazer uma profunda autocrítica em relação à sua atuação nos últimos períodos. O governo faz a melhor política social possível. Tem uma massa de milhões e milhões de brasileiros disponíveis para ser conscientizados pelos movimentos sociais. cadê os movimentos sociais, sua política de conscientizar essa massa beneficiária do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do microcrédito, cadê? Cadê a força popular para eleger um parlamento melhor? Tem financiamento privado, mas já tinha na eleição anterior. Cadê a representação dos trabalhadores rurais no Congresso Brasileiro? Cadê a representação dos jovens no Congresso Brasileiro? Cadê a representação da Saúde Pública? O governo peitou sozinho mais médicos. O nosso setor de saúde não saiu na rua para peitar os médicos reacionários. Reclamaram com razão do governo mudar o ministro da Saúde. Com razão. Mas quantos parlamentares nós temos da Saúde Pública no Congresso para dar maioria? Eu seria absolutamente a favor da ruptura da aliança com o PMDB. Agora, o governo precisa ter maioria no Congresso. Senão, ele é ingovernável. Ele se torna ingovernável. Então, vamos constituir outra maioria. O nosso objetivo é ter maioria de esquerda no Congresso. Mas os movimentos sociais não querem lançar candidato. Não querem ter bancada de educadores no Congresso, de metalúrgicos no Congresso, de jovens no Congresso, de mulheres. Agora vai terminar o financiamento privado. Melhora as condições de luta nossa. Já o ano que vem, para vereador, lançar candidatos jovens, lançar candidatos mulheres, lançar candidatos negros, lançar candidatos LGBT. Nós podemos fazer isso. Nós entregamos para a Dilma o pior Congresso que nós conhecemos desde que a democracia tem. Aí ela tem que se virar, fazer... É bonito falar ruptura com o PMDB. E tem um governo de minoria, nós sabemos o que é a ingovernabilidade. O que é o Eduardo Cunha... Todo retrocesso que nós sofremos é que nós perdemos maioria no Congresso. Retrocesso em relação à idade, maioridade penal, em relação à mulher. Tudo isso é resultado da falta de uma maioria parlamentar no Congresso. Sou a favor de ruptura, mas tem que colocar outra coisa no lugar. Nós, junto com o PCdoB e alguma coisa, somos minoria. Então, nós temos que ter responsabilidade também nessa ideia de ter maioria política. E temos que o movimento social passar a ter candidatos para o Senado, para a Câmara de Deputados, para a vereadora... A via insurrecional, eu seria a favor, mas ela é uma via de derrota. Se nós militarizarmos nossa luta, vamos ser massacrados. Então, a nossa linha é democratização do Estado, transformação democrática do Estado, refundação do Estado, Assembleia Constituinte, nós precisamos ter maioria parlamentar. Não vamos deixar o parlamento uma merda, a política uma merda, e viemos aqui reclamar, 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 reclamar. Mas o que nós fizemos para dar consciência à massa da população para não votar no Aécio? A responsabilidade nossa aqui em São Paulo, a massa popular, votou na direita, votou nos tucanos. Tem, tudo bem, tem monopólio nos meios de comunicação, mas nós temos capacidade de fazer política popular na massa da periferia com a nossa luta política, com a nossa militância. Tem que ter autocrítica nossa também. Não é só votar a responsabilidade no Congresso, na direção do PT, etc., porque nós produzimos o pior Congresso da história do Brasil, e nós permitimos que massa da população votasse na direita. É uma derrota nossa com militantes do movimento popular. Obrigado. Obrigada, Emy. Então, vamos dar sequência aqui às nossas intervenções. Cadê o Marcinho com o microfone? Galera, eu queria dar bom dia a todos, companheiras e companheiras. O meu nome é Mirla, sou da Juventude de Rondônia. Eu ia fazer uma pergunta para o companheiro Emy, ele acabou respondendo a sua intervenção. Eu queria dizer que nós estamos reproduzindo muito, que nós estamos numa crise política, numa crise financeira. A crise política, eu concordo. A crise financeira, eu discordo mais ou menos. Por que as mídias não comparam o nosso governo com o governo do FHC? Por que a mídia não compara a política de hoje, a financeira de hoje, com o financeiro do FHC? Porque ele foi pior do que a gente. Ele só compara a Dilma com o Lula. Ele já está dizendo que nós temos duas políticas e que uma é melhor que a outra. Ele não está dizendo que a gente é ruim. Ele está dizendo que a gente tem duas formas de governar. Ele está dizendo a nossa pluralidade de governo. Então, a gente não está numa crise política não, meus queridos. Os nossos pais, nossos familiares, passaram por situações financeiras muito pior do que a gente. Hoje, a juventude abre mão de um lazer, abre mão de uma viagem. Os nossos pais passavam dificuldades de não ter o que comprar para comer dentro de casa. Então, vamos parar de dizer que nós somos uma crise financeira terrível, uma hora destorrosa. Quem passou por isso foi nossos pais, nossos avós. Companheiro Diego, eu queria dizer que o meu papel como juventude do PT e como militante do PT é bem claro para mim. É dizer para a população que eu estou nas ruas, porque lá eu estou. O que falta para essa juventude é de se identificar, porque a juventude de Rondônia participa de todas as atividades dos movimentos sociais nas ruas. Mas, às vezes, nós esquecemos de dizer que nós somos a juventude do PT. E é isso, é o meu chamamento para a juventude do PT. Ocupem as ruas e digam que vocês estão lá, porque as ruas dos movimentos sociais são nossas. É só isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Mila. Quero pedir para os companheiros aí, as companheiras que estão ao redor, para ocupar as cadeiras aqui, para respeitar as intervenções, para a gente terminar rapidinho aqui a nossa mesa. Vai lá. É o Manuel do Pará. Manuel do Pará. Bom dia, companheiras e companheiros. Manuel, só pedir uma coisa, porque a transmissão está de lá para cá. Se você puder vir aqui para o seu lugar, já dá para pegar de lá, tá bom? Muito obrigada. Então, como eu ia dizendo, eu sou o Manuel do Pará, tá? Eu queria pontuar sobre dois temas que foram falados na mesa, que eu achei de grande importância. Como o tempo é curto, vou tentar ser bem rápido. Primeiro, o que a companheira falou no final da fala dela sobre a Monsanto. Para quem não sabe, a agricultora familiar tem várias mazelas hoje em dia, mas não adianta resolver tudo isso se a gente fechar os olhos, que é uma coisa que não é falada nem na mídia, nem em setores fechados, que é a Monsanto, que ela é uma sombra que a longo prazo visa destruir a agricultura familiar. Para quem não sabe, na Índia, a Monsanto destruiu totalmente a agricultura familiar, que plantava algodão, e hoje em dia tem um dos maiores índices de suicídio entre agricultores da região, porque tem dívidas que não conseguem pagar, tá? Esse é o ponto. O outro ponto, é o nosso companheiro aqui, para o... Esqueci o nome, mas eu quero que o senhor saiba que eu leio o senhor, tá? Exato. Que é a mídia. A gente fala muito da mídia, a gente fala em reforma da mídia, tá? Mas, assim, eu sinto uma impotência muito grande, porque se eu chamar ela aqui de alguma coisa feia, ela pode me processar, é muito simples. Eu vejo a mídia atacando diretamente, não é de forma indireta, é de forma diretamente o nosso partido e os nossos líderes, de forma que a gente consegue provar que é mentira e nada acontece com a mídia. Quem regula a mídia? Eu sei que, quando a gente fala em regulação da mídia, a mídia logo ataca. Isso é censura, e todo mundo baixa a cabeça, porque censura é uma coisa ruim. Um minuto. Sim. Quantas capas a revista Veja, quem quer saber, basta ver o portal 247, tá? Que fez um artigo sobre isso. Quantas capas a revista Veja não lançou atacando o PT, tá? De forma diretamente, mentiras. Depois foi desmentido e acabou por aí. A gente tem um exemplo bem claro, dois exemplos, na verdade. O Boni assumiu que manipulou o debate do Lula e do Kohler. E o que aconteceu? Nada. Ficou por isso mesmo, tá? Outra coisa. O jornal Globo, só para concluir, lançou mentiras, descaradamente, sobre o filho do nosso ex-presidente. Tá? Isso deu repercussão nacional, todos os grandes jornais falaram sobre essa reportagem. Algumas semanas depois, o jornal Globo desmentiu, pediu desculpas. E a repercussão acabou por aí. Quem havia falado, não falou mais. E eu acho que não é só falar em reforma da mídia. A gente tem que lançar planos e soluções para... Caramba, tô tremendo. Para combater essa mazela, tá bem? Pâmela Rio Grande do Sul. Gente, meu nome é Pâmela, eu sou militante da Juventude e da Articulação de Esquerda e tô ajudando a construir a tese Juventude para Tempos de Guerra. Sou diretora da UNE. Primeiro assim, eu queria falar que nessa discussão sobre a crise, acho que o primeiro ponto assim, que eu queria falar para os meus camaradas aqui de partido que a gente tem que superar, é sair um pouco desse saudosismo. Acho que tá muito claro assim, que os avanços sociais que a gente conquistou nos últimos períodos foram extremamente importantes para a classe trabalhadora. Que fez toda a diferença, a valorização do salário mínimo, a entrada do estudante na universidade, enfim, isso não tem discussão. Agora, a gente também faz esse debate que não foi o suficiente. Que a partir do... Que apesar da gente ter conseguido avançar nos direitos sociais e nas liberdades democráticas, a gente não fez, a gente não fez as reformas acessárias, a gente não tirou o monopólio da comunicação de uma empresa, a gente não fez a reforma agrada, a gente não taxou as grandes fortunas, a gente mudou, a gente ampliou essas universidades, mas a gente não mudou o caráter. Então, tudo isso dá consequência a isso que a gente tem hoje, que é essa crise. E essa crise é de um esgotamento de uma estratégia que não foi acertada. e isso é uma consequência que essa estratégia de não... Um minuto. Bom, acho que eu já fui contemplada em muitos pontos e aí eu queria colocar uma... A gente vive o ciclo, enfim, o ciclo do capitalismo, a crise é um momento de renovação e pode ser uma renovação do capitalismo ou a gente pode disputar o caminho para a esquerda. E qual que é o papel da juventude e do Partido dos Trabalhadores nisso? É fundamental... O nosso papel é a gente fazer essa avaliação, avançar e pautar o partido. A nossa avaliação é dizer que está errado e ver... É dizer fora Levi. É porque o Levi representa tudo isso que a gente está discutindo hoje. A crise, ela tem influência da crise internacional, ela tem influência do Congresso Conservador, mas ela tem influência dessa nossa opção de botar o Levi para representar os nossos interesses econômicos. É papel da juventude dos trabalhadores formular uma política. É papel da juventude do Partido dos Trabalhadores defender o direito do Partido dos Trabalhadores e defender o partido também, reivindicar o partido como o nosso. Esse partido é nosso, é dos trabalhadores, a gente precisa ir para a rua, precisa construir com a Frente Brasil Popular, precisa mudar a política econômica para defender o partido, defender os nossos interesses. Então, é nesse sentido, é fazer uma reivindicação para que esse Congresso reflita sobre o momento que a gente vive, sobre como nos afeta, sobre a importância desse partido por tudo isso que falaram. companheira. Obrigada. Luan, Pará. Quero saudar aqui, fazer um registro, a presença dos companheiros da União Nacional por Moradia, do Tocantins. Bom, primeiro, eu queria, já bom dia aí para todas e todos, eu sou Luan, do Estado do Pará, o que eu queria falar era o seguinte, primeiro, fazer aqui uma relação com a questão da democratização da mídia, que eu acho que é um dos tópicos mais importantes para além da economia que a gente precisa tratar. A gente vem sendo massacrado de noite aí por essa mídia que não tem nenhum tipo de escrúpulo com o nosso partido, que desvirtua completamente as nossas bandeiras. Um exemplo disso foi que ontem, no jornal O Globo, pegaram tudo o que aconteceu aqui e distorceram e publicaram tudo o que aconteceu aqui. E nós precisamos reagir a isso. Nós, a Juventude PT, a gente precisa mostrar a nossa cara e reagir a isso. E como é que a gente faz isso? A gente tem que disputar os júmulos do partido, a gente tem que dialogar dentro das nossas bases e levar esse debate para lá. Para nós, é muito importante que a gente, pegando aí um pouco da fala do professor Emi, que já foi, que é qual é a resposta dos movimentos sociais em relação a essa crise. Qual é o nosso papel como juventude do Partido dos Trabalhadores em relação a essa crise? Nós, como juventude PT, a gente precisa disputar os júmulos do PT e levar tudo que nós estamos dialogando aqui para dentro do PT, para dentro das nossas bases, para lá, para os nossos municípios. A gente precisa disputar os espaços institucionais para pautar a mudança. Companheiros, por favor, rapidinho, vamos fazer silêncio e garantir a intervenção do companheiro, por favor. Nós precisamos pautar vereadores jovens, nós precisamos pautar uma direção jovem do PT, nós precisamos pautar candidatos a prefeito jovens, e aqui eu faço uma pequena menção à nossa bancada do Estado do Pará, porque nós temos aqui dois pré-candidatos a vereadores jovens na nossa bancada, nós temos um vereador jovem aqui, um pré-candidato a prefeito, nós disputamos os rumos do PT e tentamos mudar os rumos do PT no nosso Estado, mudando o paradigma das relações dentro do PT, construindo aí uma candidatura vitoriosa da companheira que conseguiu consenso dentro da juventude do PT, uma trabalhadora rural, que é uma grande novidade na nossa direção da juventude do PT aí no Estado do Pará, que muda o patamar das relações. O meu recado é só isso, para a gente ter um pouco de responsabilidade de pautar o nosso papel dentro dessa crise como reação do PT, como defensores do projeto que está aí em curso no nosso Brasil. Era só isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Luan. Mariana Ceará. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Mariana, eu sou do Ceará, também atualmente estou nessa gestão da União Nacional dos Estudantes, na pasta de direitos humanos e queria contribuir com algumas reflexões para o debate. A primeira, dizer que também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, muito orgulhosa de estar representada pela Lili, e dizer que os governos populares, e aí fazendo um link com o debate de ontem sobre o internacionalismo, eles mesmo tendo avançado numa pauta progressista e de avanços sociais, ele pouco conseguiu alterar a lógica do Estado racista, patriarcal, que coloca as mulheres em um outro lugar na disputa de poder. E aí eu acho que é o papel do nosso governo é alterar um pouco mais a estrutura do que só políticas sociais, fazer política mesmo que invertam a lógica. e aí eu acho que nós dizemos assim, um dos momentos que eu mais vivi de felicidade nesses últimos tempos no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi quando a gente estava na eleição, na votação da PEC e da redução da maioridade penal, que um dos deputados da direita, conservadora, ele colocou, o governo atuou nessa decisão e o governo está aqui posicionado para não deixar passar a redução da maioridade penal. E esse foi o lugar que eu fiquei muito feliz, porque eu quero sim um governo posicionado, um governo que use a sua força de estar ali para intervir para a esquerda, não um governo de mediação. E aí eu acho que é fundamental dizer que nós mulheres, principalmente nós mulheres negras, nós temos nossos corpos e territórios violados diariamente e são naturalizados essas violências e que nós não podemos como uma juventude de esquerda compactuar com essa violência, com essa naturalização. a PEC 5069 do Eduardo Cunha é uma PEC que compactua com a cultura do estupro, porque não basta a mulher ser estuprada, agora ela vai ter que provar que foi estuprada, que foi violentada, em vez de ser o agressor que tenha que provar que não fez isso, somos nós que vamos ter que provar que fomos violentadas. Eu acho que isso é um absurdo, o Partido dos Trabalhadores precisa ter uma posição muito firme em relação a essa PEC e em relação a Eduardo Cunha e não compactuar com a cultura do estupro, porque é PEC do tipo que é essa que permite que a gente tenha mulheres violentadas nas universidades, que a gente permite que tenha mulheres violentadas dentro do Congresso de Juventude do PT e sejam silenciadas. Nós não podemos compactuar com a cultura do estupro e do silenciamento da violência contra a mulher. E para finalizar, eu acho que assim, nós mulheres sabemos sim que programa nós queremos construir, que foi o programa que nós fomos eleger em 2014. Nós, da Marcha Mundial das Mulheres, organizamos uma ação internacional que mobilizou mulheres do sul ao nordeste do país dizendo qual é o modelo de projeto de país que nós queremos, qual é o modelo que nós queremos na prática, na vida cotidiana das mulheres pescadoras, ribeirinhas, trabalhadoras e universitárias. E não é o modelo que o nosso governo vem implementando. E para finalizar, porque eu acho que o Congresso ele tem o dever de falar para fora, mas falar para dentro, eu acho que tem algumas questões que nos organizam nesse Congresso. Primeiro, o que é que nós podemos fazer como partido para romper com esse discurso que nós temos falado aqui? Primeiro é cobrar que a paridade ela não seja meramente artificial. Nós não defendemos paridade para os homens estarem construindo em mesa de bar, não. Nós queremos as mulheres atuando e não só lá como um marionete. A segunda coisa, eu acho que nós queremos cobrar que tenha paridade nos debates. As mulheres precisam se enxergar nos debates políticos. Nós não precisamos ter uma mesa de mulher, só quando tem o debate de mulher ou quando tem movimento social. Nós queremos estar em todas as mesas de poder para se sentir representada. Eu acho que a outra coisa nós precisamos sair com a resolução deste Congresso é que a juventude do PT não admite candidatura laranja no partido, porque nós ainda hoje compactuamos, nós ainda hoje chamamos as mulheres para completar a cota, porque nós estamos elegendo só os homens. e para finalizar, eu acho que nós não podemos silenciar em caso de machismo dos nossos dirigentes partidários e a comissão de ética do PT precisa funcionar para isso e nós precisamos incorporar mais nosso discurso na prática. Não adianta vir todo mundo aqui dizer que nós queremos as mulheres representadas e a gente não apostar duas vezes em um candidato homem para a Secretaria de Juventude do PT. Cadê o nosso discurso na prática real? Não adianta dizer que o adulto não bota mulher. Por que a juventude do PT não dá o exemplo e bota uma mulher para dirigir a juventude desse partido? Muito obrigada, muito obrigada. Vamos seguir o tempo, galera, para a gente terminar aqui e para liberar todo mundo para o almoço. Falta quantos, Marcinho? Falta três. Apenas três para voltar para a mesa. Matheus da Bahia. Bom dia a todos e todas, meio-dia. É isso. Bom dia a todos e todas. Eu sou Matheus Moura de Vitória da Conquista, Bahia. Estou secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores na minha cidade. E assim, primeiro dizer que a juventude negra ela não é apenas um tema. O extermínio da juventude negra não é apenas um nome que contempla o momento, não é uma frase. ela é uma realidade que nós passamos todos os dias nas esquinas de casa. É até difícil iniciar a fala falando sobre isso porque a minha realidade é a realidade dos companheiros do Acre, do Amapá, de São Paulo, do Rio, de todo esse país. A juventude negra, ela quer espaço, ela quer ocupar isso aqui, dizer, nós estamos aqui, estamos morrendo. é dizer que botar mais um cara, mais uma vez, esse mesmo cara, sem uma renovação de quadros dentro do partido, é mostrar a ineficiência que está isso aqui. É mostrar que a juventude do PT está vendida ao institucionalismo apenas cargos. Nós somos a mola propulsora da revolução nesse partido e devemos ocupar esses espaços, botar o pé na parede e dizer, seremos representados sim por nós. Os velhos, me desculpo, os vanguardistas do meu partido e o qual eu me referencio muito, a política de juventude, ela será pautada pela juventude. E se o trator vier, a gente bota o peito e vai dizer, aqui não vai passar porque vamos nos organizar e fazer revolução nesse partido. Obrigado, companheiros. Muito obrigado. Vai, Marcinho. Viviane de Tocantins. Aqui, 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 aqui. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Primeiramente, eu quero abordar a questão que Milton Santos, um grande escritor, um dos quintos geógrafos melhor do mundo, ele já nos trazia a questão do processo de globalização e do capitalismo em si. E ele já nos dizia a questão por uma outra globalização. Por quê? Porque nós temos aí um capitalismo perverso. Aonde ele vem, as grandes empresas, elas consomem as pequenas e assim, nós podemos também abordar nas grandes, na agroindústria, ela também consome todo o processo da agricultura familiar que nós defendemos, que nós, que o Partido dos Trabalhadores vem dando todo o apoio a esse grande desenvolvimento. Quando nós voltamos a falar a crise econômica, nós, ela é cíclica, ela faz parte do capitalismo e o capitalismo, ele vai se reerguendo cada vez mais com mais força. Esse momento aqui é para que, no futuro bem presente, não vai ser muito distante, nós vamos ter a acessão econômica de novo, de volta. Nós temos que criar mecanismos e estruturas de como fazer a acessão econômica em todas as bases sociais voltarem a crescer, voltarem a se desenvolver. Eu gostaria que deixar registrado também é que nós, do Partido dos Trabalhadores, como vamos mediar essa situação? Porque a mídia prega uma grande crise e que essa crise, nós estamos passando ela ainda com uma boa alimentação, com a comida na mesa, podendo termos direito de ir e vir, poder passear. Temos, vamos superar todas essas dificuldades, temos que criar estruturas, mecanismos e superarmos todos estes momentos que nós estamos passando, que é importante e é experiente e nós vamos crescer cada vez mais. é isso. Muito obrigada. Cadê o Marcinho? As duas últimas inscrições porque a gente precisa encerrar aqui, os companheiros precisam ir embora. Eu quero pedir paciência e a colaboração de todo mundo, tá bom? Depois vai voltar aqui para a mesa, para o encerramento e nós vamos ter a plenária de auto-organização LGBT, quem quiser ficar pode ficar para acompanhar, os demais podem ir almoçar. bom dia companheiros e companheiras, eu sou o Nick Jr., eu sou da ilha de Marajó, do estado do Pará, estou vereador, segundo mandato, lá no nosso município e hoje tenho a missão de ser o pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato jovem, lá no nosso partido. e eu quero aqui lembrar o que falou o professor que já foi, que diz que a juventude é o motor ou é a mola, é o movimento da sociedade, realmente nós somos e o Partido dos Trabalhadores com a sua juventude, que eu me filiei quando tinha 16 anos e já milito desde 89 quando eu tinha 3 anos, falta-nos alguma coisa para nós enfrentarmos o que a grande mídia tem feito com o nosso projeto, tem feito com o nosso partido. E eu quero trazer apenas uma indagação para as nossas lideranças e já questionar que num evento como esse, nos outros encontros do Partido dos Trabalhadores, pouco se dá atenção para os nossos vereadores do nosso partido. Formação, encontros voltados para os vereadores ou jovens ou não jovens, mas quando chega agora o período da eleição, somos nós, juntamente com os movimentos sociais, que vamos bater na porta de muita gente, passar um olho na cara, né, para conquistar os votos, para manter os nossos projetos em todos os municípios. a indagação é a seguinte, porque nós não temos muito tempo. Um minuto. Eu moro na ilha de Marajó, um arquipélago que fica bem lá, bem ao norte do Brasil, bem ao norte do Pará, e lá só pega globo. E lá só pega globo. Nós temos muito, o governo Lula e o governo da presidenta Dilma nos levou muita coisa boa que nunca nós tivemos na nossa região esquecida desse país e do nosso estado também. Tem muita coisa boa. Pessoas que não conseguiam ter uma casa trabalhar há 30 anos para conseguir uma casa e não conseguiam hoje nós temos. Muita coisa boa, mas a mídia só fala em coisa ruim e que o partido não presta e as pessoas mais leigas estão assistindo a TV porque só tem ela, senão vai fazer filho. e para diminuir a quantidade de crianças tem que assistir a televisão e o que eu como um vereador do Partido dos Trabalhadores pré-candidato a prefeito nesse momento de crise que nós estamos vivendo como é que eu vou enfrentar umas eleições ano que vem com a Globo porque só pega a Globo. Eu queria só uma ajudinha aí para ver o que a gente pode fazer. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. A última escrita e a gente volta para a mesa. A Érica do Pará. Bom, gente, bom dia. Eu queria pedir, no caso, a minha fala é mais em querer solicitar do nosso congresso, da nossa juventude, que a gente faça moções sobre a questão que aconteceu na Marcha das Mulheres Negras, que a juventude do PT tome posicionamento no que aconteceu na Marcha das Mulheres Negras, sobre os jovens também que estão lutando em São Paulo contra o fechamento das escolas, sobre a questão também da SNJ, que foi uma luta nossa, uma luta da nossa juventude, que a gente possa ter, também fazer uma moção de apoio à SNJ e à população também de Mariana, que a juventude do PT saia daqui com uma moção a esses companheiros, a essas mulheres negras que foram agredidas, que para a gente é uma vergonha que o PT saia daqui e essa é a minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou inverter aqui a ordem das falas, começando pela companheira Lili. Quero avisar mais uma vez que após essa mesa aqui vai ter a plenária de autorização do LGBT e que está encerrando agora uma hora o credenciamento de suplentes. Eu também sou suplente, eu vou lá me credenciar e volto, mas aí vai seguir aqui na sequência seguinte, a companheira Lili, companheira Mariana e em seguida para finalizar o nosso companheiro Paulo Moreira Leite, ok? Vamos seguir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever na oficina de Batuque, lá de Ritmo e Teatro, lá com o Elito que está aguardando quando encerrar aqui. Lili. Tá. Para o companheiro que perguntou sobre, logo no início, sobre a solidão das mulheres negras, o debate não é só da perspectiva afetiva, mas sim a gente entender que a mercantilização, a objetificação e a brutalização dos corpos das mulheres negras existe há muito tempo, porque somos entendidas como objeto, no conjunto das mulheres nós somos entendidas como dentro da divisão entre santas e putas, as putas, as pecaminosas, as aquelas que dificilmente e até mesmo dentro, eu tenho 32 anos e até dentro das minhas companheiras de idade e tal, as companheiras negras não tinham sonho, as minhas amigas e tal, não era o sonho de casar de branco ou o estigma da virgindade ou nenhuma das coisas, muito pelo contrário, porque é colocado pela sociedade machista, racista e patriarcal todos os dias que nós mulheres negras estamos a serviço do prazer masculino, seja através do carnaval lá com a Globeleza, com poder aparecer em desfiles de escola de samba com peito nu, mas não pode amamentar, porque aí tem um grande constrangimento quando a mulher expõe seu corpo com a finalidade que não seja sexual, então essa não é uma grande novidade, a gente tem conseguido dar mais visibilidade a esse aspecto, mas também não quer dizer que o fim das nossas vidas seja ter um relacionamento, principalmente se for um relacionamento pautado no que a gente tem hoje, de relações heteronormativas, abusivas, a gente tem que construir uma perspectiva do que é a liberdade, a liberdade é partir também de questionar que é o mesmo o mesmo processo que nos objetifica e tal, o mesmo que coloca na criminalização o conjunto da população LGBT, que coloca na perspectiva da violência por conta da hipocrisia, principalmente as trans e as travestis, e aí não é tão absurdo a gente pensar que a motivação de ódio, o que leva tantos assassinatos de travestis, transexuais, mulheres todos os dias, então a ideia do corpo do outro, principalmente esse corpo seu, o corpo da mulher negra, já que nós somos aquele, nós mulheres não temos, desculpa, autonomia constituída, né, na nossa sociedade que é machista, patriarcal e super explora os nossos corpos e nossas vidas, isso é mais do que comum, e aí pensar o quanto isso é material e organiza, que não é só um debate sobre a afetividade, mas se expressa nas nossas relações, é perceber a quantidade de mães solteiras que existem e de como várias campanhas têm que ser feitas para que os homens assumam sua paternidade e que minimamente a contribuição masculina seja a pensão alimentícia, a gente tem um problema então muito grave sobre o que é a questão do cuidado, sobre o que é a produção da vida e nós mulheres negras estamos no centro dessas desigualdades, e isso perpassa vários sentidos, vários aspectos, a afetividade é um desses campos, assim, com muita incidência e ela afeta, inclusive, aprofundando patologias, exemplo do que é hoje para nós mulheres negras, o impacto da depressão, mas essas questões não estão soltas do conjunto do machismo que objetifica, que coloca nos nossos corpos no mesmo patamar de prateleiras para as mercadorias, onde as mercadorias valem mais do que a gente, isso não seria diferente nas relações afetivas também, principalmente para nós mulheres negras. Uma coisa que faltou falar logo no início, a gente tem algum tempo, uma galera a partir de algumas coisas que saíram em revistas, TV e tal, falado muito da primavera das mulheres. Primeiro, se é para reconhecer que foi, que estamos em uma primavera da luta das mulheres, isso começa com uma demarcação muito nítida que se chama Marcha das Margaridas, que em sua quinta ação reuniu 70 mil pessoas, 70 mil mulheres aqui em Brasília. Isso foi grandioso, nós que chegamos no meio dessa esplanada e gritamos fora a cunha de forma maciça, fomos nós cantamos a palavra de ordem que 15 minutos depois, a Folha, o Estadão criminalizou, dizendo que nós queríamos a cabeça de cunha como se fosse algo muito negativo e não é. Nós queremos sim a cabeça de cunha, por isso que a gente continua em marcha e se é para ter uma primavera, ela começa com margaridas, não termina num processo só de mobilização virtual, mas ela se manifesta todos os dias e eu de fato, de verdade, com muita força, espero que essa primavera das mulheres não sirva para serem mais flores nos nossos túmulos, mas que ela sirva para a gente conseguir de fato garantir a autonomia e uma vida segura, porque é disso que nós estamos falando, da vida, da condição de vida, de dignidade e nesse contexto, dia 25 de novembro é um dia muito importante do calendário feminista, é o dia internacional pelo fim da violência contra a mulher e nós da Marcha Mundial de Mulheres estamos organizadas em diversos estados, diversas cidades, chamando atos de rua principalmente com o grande mote fora cunha, porque eles sintetizam a expressão do conjunto do conservadorismo que não se encerra na presença dele, mas sim no que ele representa desse conjunto de projetos conservadores que atacam nossos direitos. E para finalizar a provocação do companheiro vereador da Ilha de Marajal, lá só pega globo, a gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que estabelecer aliança, a gente tem que conseguir construir outras narrativas e é o que nós fazemos todos os dias, é o que a nossa resistência, ela pode não estar historiografada nos meios tradicionais, mas ela existe na oralidade, ela existe a partir do compartilhamento e de uma outra perspectiva sobre o que é a informação e sobre o que é o poder da informação. Então a gente tem cada vez mais que construir mais alianças, tem muito material pronto, desenvolvido e a gente pode criar. E eu acho que as possibilidades e a potência da juventude também estão muito voltando a nossa potência de criar. A gente pode sim produzir conteúdos que disputem, mesmo sabendo que somos ainda a menor parte dos conteúdos produzidos, mas a gente tem que conseguir construir cada vez mais e fortalecer as narrativas das nossas resistências. Obrigada. Muito obrigada, Lili. Passar agora para fazer a saudação companheira Mariana. Eu já estou devidamente credenciada, não vou mais me ausentar. Então, camaradas, eu achei muito interessante as falas, acho que somou bastante o que a gente trouxe e fiquei muito feliz de ver a juventude, assim como eu, do Partido dos Trabalhadores, se posicionando, partindo desse pressuposto que não existe neutralidade. A gente tem que estar, tem que ter um lado e que esse lado seja sempre o lado dos trabalhadores à esquerda. Um pouco do que um companheiro colocou aí sobre o papel do PT e, sobretudo, da juventude na conjuntura, levantar algumas coisas que até foram colocadas aqui também. Essa tarefa quanto partido, acredito que seria do enfrentamento, né? A gente tem gastado muita energia, dada aos ataques que têm acontecido contra o governo, sobretudo contra a Dilma, muita energia para se defender e pouca energia nos resta para seguir em frente, né? Então, que a gente possa multiplicar isso. e a gente multiplica isso é na luta, é no enfrentamento de fato, ocupando as ruas, como a companheira falou também, e nessa questão de mexer com as estruturas, porque acredito que o papel da juventude, o papel de um revolucionário é fazer a revolução. Então, a gente tem que mexer nas estruturas e não fazer somente políticas sociais, né? Para que isso também eleve a consciência do nosso povo. O que foi falado um pouco sobre a Monsanto, achei muito interessante também, que é um debate latente que a gente faz nos movimentos da Via Campesina, né? O quanto de ruim, de mal que essas empresas transnacionais que são aí vindas a partir da ofensiva do agronegócio e que influenciam não somente no campo, né? Mas na questão da soberania alimentar, dificultam o nosso trabalho com a agroecologia, com a produção de alimentos saudáveis para toda a classe trabalhadora, que é tarefa da agricultura familiar cambonesa produzir alimentos saudáveis e que não é só a Monsanto também, né? Tem inúmeras e que o agronegócio, o agrotóxico, ele é o principal causador da quantidade massiva e assustadora de casos de câncer que a gente tem no país e no mundo, né? Que é a doença do século e é causada claramente pelo modelo de agricultura, pelo pacote tecnológico, pelo uso intensivo de agrotóxico. Um outro apontamento sobre a crise é que ela é eminente, ela existe, é claro que ela é multiplicada o tempo todo pelos meios, né? Mas que ela existe sim e que ela não é nossa. A crise que está acontecendo ela não é do povo. Então o povo não pode pagar por essa crise. Quem tem que pagar por essa crise são os ricos, né? Então o partido, a juventude tem que estabelecer posição também quanto isso cada vez mais e posições claras, né? Achei interessante também fazer moção de apoio à Mariana, essa questão da mineração da Vale, né? aos estudantes de São Paulo, a Secretaria Nacional de Juventude, mas para além de fazer moções é a juventude do PT ir para a rua também. Mais, né? Cada vez mais. E que interessante seria a gente encerrar esse congresso fazendo um ato público em defesa, em solidariedade a esses companheiros. Encerrando também dizer que essa questão da criminalização do Partido dos Trabalhadores, isso para os movimentos sociais é muito ruim também. Porque isso significa que está nos criminalizando, né? Porque o PT está na nossa história, né? Então, quando a gente vê a opinião pública e dada pela mídia negativa ao PT, a gente vê que essa criminalização cai em peso contra o MST e contra os demais movimentos sociais. Então, é tarefa nossa lutar também contra a criminalização dos movimentos sociais partindo dessa ideia que lutar não é crime, né? não mais seria um pouco isso. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Passar, então, para encerrar a nossa mesa aqui para o companheiro Paulo Moreira Leite. bem, a gente está aqui para falar de conjuntura e eu gostaria de recuperar algumas linhas básicas para entender um pouco do que a gente fala, que tarefas a gente extrai dessas conclusões, o que a gente acha que dá para fazer. companheiros, companheiros que estão aí próximo da porta, por favor, vamos respeitar aqui a mesa para a gente finalizar aqui, sentem aqui nas cadeiras, vamos continuar aqui, já estamos acabando, por favor, obrigada. Pessoal da Fundação P.C. O Abramo aí, que está fazendo a distribuição dos livros, eu gostaria de pedir para parar aí um pouquinho enquanto a gente encerra essa mesa, por favor, obrigada. Bem, eu acho que a gente precisa entender sobre o momento que nós estamos vivendo. Não vamos falar em generalidades, existe uma tremenda crise do capitalismo, uma crise mundial, a mais grave desde 1929. As empresas estão falindo, o emprego está vindo abaixo no mundo inteiro, ter uma ofensiva geral contra os direitos dos trabalhadores no mundo inteiro. Isso quer dizer que embora você tenha uma crise, embora você não tenha uma mudança, existe uma força que está na ofensiva e uma força que está na defensiva. Não é uma luta de UFC em que cada um dá um pontapé aqui e acaba o assalto e volta, não. Existem forças hoje que estão maiores. E é evidente que eu acho que se a gente olhar o que está acontecendo na Europa. A gente vai ver que os trabalhadores, hoje ainda, os imigrantes, ainda mais agora, depois desse atentado, estão na defensiva por seus direitos. Eles estão com direitos ameaçados. Eles já estavam com emprego ameaçado. Aquele bem-estar social que garantiu a criação de sociedades menos desiguais na Europa está totalmente ameaçado. Se você pegar a Itália, a Itália hoje é uma piada. Você pega a França, a França é um país onde o partido fascista cresce a cada eleição e ele só não ganha eleição porque há uma união de contrários que nada querem em comum, a não ser impedir a vitória do fascismo, o que é positivo de qualquer maneira, porque senão ele chegaria lá. Essa é a situação que estão falando da Europa, civilizada, culta, né? E no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? A partir do ajuste, a partir da ofensiva criminalizadora, ofensiva que tem apoio da polícia, que tem apoio do judiciário, nós temos uma situação em que não é só o governo que está na ofensiva, não é só a Dilma que pode perder o mandato, não, são as conquistas. Tudo que foi obtido em 12 anos está sob ameaça. E é por isso que eu abri minha colocação lembrando as conquistas obtidas, porque vamos ser honestos com nós mesmos, são elas que estão ameaçadas. Nós estamos falando neste momento de uma posição de força em que nós vamos arrancar novas conquistas que eu espero que venham no prazo mais breve possível. Nós estamos falando de um mundo, como disse o companheiro de Marajó, onde só a TV Globo fala, onde a gente só sabe o que a TV Globo tem para dizer. Nós estamos falando de lugar onde o desemprego está acabando e não há oposição real. Ou seja, nós vivemos um momento de resistência. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Não entender isso significa a gente ficar imaginando soluções e projetos sem pôr o pé no chão. Teve alguém aqui que criticou Teve alguém aqui que criticou dizendo que o governo Lula e lembrar essas conquistas é uma tentativa, é uma forma de esconder que o governo vem cumprindo uma estratégia errada desde 2012. Eu queria dizer uma coisa, eu não sei se ela é errada, se ela é certa, porque não me cabe o papel de juiz. Eu acho que ela vem cumprindo estratégia possível e só por isso contra a oposição permanente de uma classe dominante poderosíssima que tem instrumentos de Estado assim que ultrapassam o nível da decência que concentra a renda de uma maneira aparentemente impensável que é recorde mundial ele conseguiu quatro vitórias. Conseguiu ser reeleito numa democracia que ele sabe muito bem é uma democracia onde o dinheiro compra tudo. Não conseguiu comprar a consciência. Por quê? Porque na consciência dessa população estão vitórias importantes. Que alguém pode dizer isso não é mais novidade. Isso parece jornalista. Jornalista que precisa de novidade um dia depois do outro. As pessoas precisam de melhoria na vida e elas tiveram. Elas tiveram. Tiveram. E mostraram que tinham consciência para... Não vou dizer reconhecer porque esse termo é meio pressupõe um ponto de vista paternalista da política. Um certo populismo embutido que eu discordo. Elas tiveram consciência de que foram mudanças políticas positivas para a vida delas e por isso elas reelegeram a presidente. Por isso elas reelegeram a presidente. Qual que é o nosso combate agora eu acho? É o combate de defender e impedir o retrocesso. Defender e impedir que essas conquistas sejam destruídas. Que é esse o plano. Ninguém está pensando em mais nada. Sabe? É cortar agora 10 bilhões do Bolsa Família. É manter o seguro desemprego enterrado mesmo cada vez mais enterrado. Esquecer o Fies. Esquecer o ProUni. Por quê? Vamos fazer. Ou seja, a gente tem que defender isso. é isso que está na mão. Isso que ainda está na mão. E a partir daí que a gente vai recuperar força e dignidade. Não é ficar falando não é aqui ó impedir essas derrotas aqui. Porque o corte de 10 bilhões no Bolsa Família não vamos nos iludir 10 bilhões é só o começo. Porque depois o cara que está por trás disso ele não libera mais 10 bilhões. E você pensa que vai chegar o dinheiro e o dinheiro não chega. É o que está acontecendo hoje. Vamos falar a verdade com Minha Casa Minha Vida. No papel o programa está sempre renovado. Na prática as casas não saem do chão. Por quê? Porque é uma resistência que envolve inclusive combate a setores do governo que estão lá dentro. Sabe? Não querem manter a Petrobras. Não querem manter os programas sociais. Acham que tudo já foi na novidade. Então acho que esse é o ponto de partida e isso é uma coisa importante. E aí eu queria falar uma outra coisa. Todo mundo é a favor aqui nesse plenário com certeza da democratização dos meios de comunicação. Eu também sou. Sempre fui. Agora eu acho o seguinte. Voltamos à discussão da vida prática. A democratização dos meios de comunicação é real. É uma necessidade real que não pode ser adiada. Um esforço pioneiro. O direito de resposta aprovado agora já está sendo questionado. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Temos que defendê-lo inteiramente, mas ele tem que questionar. O que eu acho que a gente tem que perguntar e isso é o que o Emir falou e é isso que na verdade a gente tem que perguntar é o seguinte. Nós estamos fazendo o possível para defender o nosso espaço, para contar a nossa narrativa, para alimentar jornais? Eu acho que não. Eu acho absurdo, vou falar para vocês, eu acho absurdo que um partido político que existe há 35 anos, que eu ajudei a fundar, sou desfilhado há muito tempo, mas um partido que existe há 35 anos, não tem um jornal. Que não tem um jornal para contar a sua história, para dar sua versão aos fatos, para, não é para responder a grande mídia, porque isso é loucura, é para contar a sua história, com seus personagens, com as suas informações. Isso faz, meus amigos, isso faz, isso é fácil de fazer, ainda mais agora, tem que ter vontade de política, decisão política, isso que eu acho, e vocês querem saber, eu acho que é coisa para jovem, porque é jovem que quer contar a história, é jovem, é jovem que tem o futuro. Eu acho que isso, sabe, para mim, se for falar, o que tem que fazer? Eu falo, tem que começar a discutir um jornal, um jornal de papel, que esteja na internet, que seja a história, toda manhã, o cara que quer saber o que vocês pensam, liga lá e pega, vai ter outros, vai, o Brasil 247, acho que faz um puta papel, e é um ponto de vista amplo, é um ponto de vista, que mistura, se abra lá, onde uma coisa, é assim a vida, a vida é caos, a vida não é ordem, agora, um partido, que ambiciona poder, porque nós estamos falando de coisas que tem a ver com poder, ninguém vai emancipar mulher sem poder, não vai, não vai, pode gritar muito na rua, mas não vai emancipar enquanto não tiver o controle do Estado, e o Estado obedecer você, porque hoje você até pensa que governa, o Estado não te obedece, te sabota, eu acho que é isso, e isso você precisa ter, começar pelo teu poder, da informação, o poder de contar a sua história, o poder de ninguém poder mentir contra você, e isso é você que faz, só vamos falar uma coisa, existe uma coisa chamada TV Brasil, onde eu faço um programa, e desculpa, é um programa que eu acho bom, em geral, e tem outros programas ali muito interessantes, que são uma opção a todos os canais de televisão, alguém prestigia, alguém vai lá, alguém olha, alguém assiste, alguém manda assim, não, não, por quê? Porque é legal ficar cobrando democratização da mídia, é difícil, às vezes, até ter saco, para ver uma coisa ali meia boca, que precisa melhorar, mas que você pode contribuir, porque é isso que precisa ser feito, não, vamos assim, a gente está disputando, não é um poder na Martinica, não é um poder ali, não, é a sétima economia do mundo, pode até virar oitava, do jeito que está, mas seja como for, uma coisa importante, é o farol, queiramos ou não, é o imã, dessa parte do mundo, que chama América do Sul, no dia que tiver um lugar na ONU, esse lugar vai ser do Brasil, não é agora, mas vai ser, era para ter sido, na segunda guerra, se o Roosevelt não tivesse morrido, se depois o governo não tivesse a própria abandonada, mas, ou seja, tem uma história, tem uma coisa ali, isso não é visionário, isso é, isso não faz, isso implica você saber o seu lugar, e lutar por ele, e isso eu acho que começa, que é o seguinte, temos que criticar, temos que apoiar o direito de resposta, mas nós não precisamos do direito de resposta, nós temos que nós contar a nossa história, ela tem que estar ali para todo mundo, bem, é isso. muito obrigada. Muito obrigada.